Bom, primeiramente, bom dia a todos. É uma enorme satisfação abrir o nosso terceiro dia do nosso 19º Seminário de Relações de Consumo do Ibraque. A gente tem feito aí um trabalho bem importante. No primeiro dia tratamos sobre alguns temas atuais e relevantes relacionados a consumo. Ontem falávamos sobre proteção de dados, proteção de dados dos consumidores, os desafios, as nuances que devem ser observadas. E hoje mais um tema muito importante, um tema muito relevante. Trataremos sobre processos sancionatórios. A gente verificou tanto do primeiro dia quanto do segundo. Mencionamos diversas vezes alguns pontos que devem ser observados quando estamos falando de processos sancionatórios. Ontem mesmo a doutora Juliana Pereira mencionou o desafio que é, porque a gente tem hoje no Brasil o nosso pacto federativo, que deve ser observado, deve ser respeitado, o que acaba tendo uma competência concorrente entre os diversos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E é importante que a gente tenha sempre um diálogo, uma coordenação, para que seja evitado um business in Eden, a própria esquizofrenia do sistema. Então, é um assunto que é muito sensível, tem um alcance e interesse de todos os segmentos de mercado. Então, o Ibraque, como um think tank que é, se propõe hoje a trazer para a mesa diversos estudiosos e autoridades para debater esse tema, para tratar dos pontos que são sensíveis. Sempre, como eu disse na minha fala inaugural no primeiro dia, sempre com o objetivo do diálogo, sempre com o objetivo de trazer considerações técnico-científicos para que a gente possa refletir, para que a gente possa estudar, para que a gente possa propor melhorias. E esse é o objetivo sempre do Ibraque. Gostaria de também mencionar que processo sancionatório, não tem como a gente não tratar de processo sancionatório nesse evento desse ano. Tivemos aí algumas mudanças significativas, muito recentes, relacionadas ao tema. Então, eu destaco aqui, por exemplo, na Senacom, a gente teve muito recentemente a portaria 34 de 2021, que trouxe novas regras para a celebração de TAC. É uma medida muito importante, a previsão de que TAC pode ser firmado, tanto em averigação preliminar, em sede de processo administrativo, ou mesmo no curso de ações judiciais, podendo haver desconto para pagamento de multa. Houve aí a criação de uma comissão de negociação. Então, é uma portaria que traz aí um impacto muito sensível e muito positivo ao mercado. E a gente imagina que hoje a gente vai tratar também um pouco sobre esse assunto. A própria, já falando do PROCON São Paulo, a portaria 57, que teve aí modificações também significativas nesse ano. Portaria 29 de 2021, a portaria 81 de 2021, que a gente trouxe aí algumas alterações também significativas com relação à documentação a ser apresentada, o cálculo de dosimetria da pena. Então, o assunto é muito atual, de interesse geral. Então, nosso instituto não teria como não tratar do tema. Eu queria agradecer aqui todo o nosso Comitê de Relações de Consumo do IBRAC. Esse seminário, ele só está acontecendo em razão de todas as discussões, no bom sentido, que temos diariamente em nosso grupo. O nosso grupo dedica um tempo muito grande a estudar todas as iniciativas regulatórias, a gente se debruça visando identificar pontos sensíveis e sempre encaminhar sugestões de melhoria. E a gente acredita que isso sempre é possível através do diálogo. Então, queria aqui agradecer todo o Comitê de Relações de Consumo e até reforçar um convite à nossa audiência, que todas aquelas pessoas que têm o interesse em participar desse grupo, que fiquem à vontade, basta se inscreverem no site do IBRAC e vai ser muito interessante. É um grupo muito democrático, é um grupo, como eu disse, muito dedicado a estudar cientificamente temas necessários ao aprimoramento de relações de consumo em nosso país. É um grupo muito democrático, é um grupo plural também. Então, fica aqui desde já o convite para que todos que tenham interesse possam participar. Eu queria fazer um agradecimento muito especial aos palestrantes de hoje. Primeiro, eu queria agradecer o doutor Vitor. O doutor Vitor, ele é um integrante do nosso grupo e ele aceitou esse enorme desafio, que é mediar esse painel de hoje, que conta com pessoas, palestrantes, estudiosos, autoridades, que escrevem dia após dia a história de relações de consumo em nosso país. Então, Vitor, em nome aqui do nosso grupo todo, fica o meu agradecimento e também o meu agradecimento a todos os palestrantes. A gente hoje vai contar com o doutor Fábio Medino Osório, que é presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB. A gente entendeu, conversando sobre o seminário de hoje, sobre esse painel especificamente, a gente entendeu, muito importante trazer a visão de um professor de direito administrativo e é uma satisfação enorme contar com o professor doutor Fábio Medina no debate de hoje. O doutor Guilherme Farid, também, que é o chefe de gabinete do PROCON São Paulo, que vem desenvolvendo um trabalho árduo, porém de muita competência, à frente da Fundação São Paulo. Então, PROCON São Paulo, hoje, o doutor Guilherme, juntamente com o doutor Capês, tem feito um trabalho digno de respeito. A nossa secretária, a doutora Juliana Domingues, a doutora Juliana também tem feito, tem desempenhado à frente da secretaria um trabalho digno de aplauso, de muita competência técnica, sempre muito aberta ao diálogo. E fica também aqui, doutora Juliana, mais uma vez o nosso agradecimento pela sua receptividade, pela receptividade que você e a secretaria, na sua liderança, sempre tiveram com relação ao nosso instituto. E também o professor Marcelo Sodré, professor da PUC São Paulo, eu, como aluna da PUC, tenho uma enorme satisfação em poder também ouvir as considerações do professor Marcelo Sodré, que hoje, certamente, é uma das principais autoridades no tema de relação de consumo, e contar com todas as suas ponderações técnicos científicos para a gente é uma honra, é uma satisfação. Como eu tenho dito desde o início desse seminário, fica aqui, e agora eu falo em nome do nosso grupo, fica aqui o nosso compromisso, de ouvir todos os pontos de vista, refletir sobre eles. Eu brincava, antes de começarmos esse dia de hoje, esse painel, eu mencionava com os palestrantes na nossa antessala virtual, que, para a gente, esse seminário é um divisor de águas, porque diversas novidades são trazidas, diversos pontos sensíveis são mencionados, e o nosso principal compromisso com todos vocês é de que todos os pontos estão sendo devidamente identificados por nós e serão devidamente tratados para que a gente possa, com a nossa convicção, após analisar todos os pontos de vista, tratar de cada um desses temas e endereçá-los da melhor maneira. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso compromisso. Gostaria de agradecer também todos os nossos patrocinadores, a nossa audiência, e sem mais, acho que, para o momento, eu já gostaria de passar a palavra ao nosso moderador de hoje, que é o doutor Vitor, esperando que todos possam ter um dia muito produtivo e proveitoso. Só lembrando que vocês podem encaminhar perguntas pelo Q&A. A gente recebe aqui, o Vitor, como na qualidade de mediador, vai analisar as perguntas e endereçar conforme a gente tiver tempo. Então, fiquem à vontade para participar. Doutor Vitor, está com a palavra. Muito obrigada. Oi, Thaís. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu agradeço ao Ibraque a oportunidade de mediar esse painel e à liderança da Thaís na frente do Comitê de Defesa do Consumidor. São quatro anos, Thaís, você nesse processo. Acho que é o seu último seminário como diretora da área de defesa, da área de relações de consumo do Ibraque. Acho que esse painel e esse evento é a demonstração de todo o trabalho e dedicação que você teve para o Ibraque. quem vive a associação sabe o quanto é difícil conciliar tanta coisa, escritório, associação, organização. Então, parabéns e obrigado por me deixar coordenar esse painel. Você já falou um pouco do currículo de todos, mas quem vive o tema de sanções administrativas deve perceber que essa é uma rara oportunidade de ter grandes especialistas no tema e pessoas que hoje vivem o tema das sanções administrativas no dia a dia. Então, o professor Fábio Medina e o Marcelo Sodré para mim são figuras muito especiais porque eu escrevi meu mestrado sobre sanções administrativas no Código do Consumidor em 2002. O Marcelo foi meu orientador e o Fábio me salvou com o livro dele Direito Administrativo Sancionador. Então, foi o que me ajudou a entender um pouco essa questão. O Farid hoje, como chefe de gabinete do PROCON e responsável pela análise em grau de recurso do processo sancionatório e vive isso no dia a dia. O PROCON, São Paulo é o maior PROCON do país. Eu não sei se consequentemente ou não, mas é quem aplica mais multa, os maiores valores, enfim, está sempre na pauta do dia a dia. E a doutora Juliana, que hoje é a frente da Secretaria Nacional do Consumidor e diante de todos os desafios que a Thais já colocou, uma nova diretriz sobre TAC. O ano passado, a Senacom fez uma consulta pública sobre uma portaria de sanções administrativas e a doutora Juliana, professora da USP e com muito conhecimento em antitruste, pode ajudar muito nessa experiência do direito administrativo sancionador no antitruste, que pode ser uma grande referência para muitas dúvidas que existem na área do consumidor sobre o direito sancionatório. Assim como o direito ambiental também é rico nesses debates, e aí eu acho que o professor Marcelo Sodré vai poder nos ajudar. Só para que todos que estejam nos vendo e ouvindo tenham uma ideia de como esse seminário vai acontecer, a partir do que nós conversamos previamente com cada painelista, nós definimos uma ordem inicial que começa com o professor Fábio Medina Osório, seguido pelo Farid, depois pelo professor Marcelo Sodré e, por fim, pela doutora Juliana Domingos. A ideia é que, nessa conversa inicial, cada painelista fale livremente sobre a sua visão, sobre o tema algo em aproximadamente 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, enfim, ficando a critério aí de cada painelista, e a gente possa, a partir daí, seguir nos debates. Entre os próprios painelistas, se quiserem, e também respondendo questões de quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Então, aqueles que já têm o interesse não precisam esperar em nenhum momento, já podem apresentar as questões e eu vou dosando essas questões a partir do momento que a gente vai evoluindo. Então, eu queria, desde já, passar a palavra ao professor Medina, além das qualificações que a Thais já mencionou sobre o professor Fábio, eu só gostaria de destacar que ele já exerceu o cargo de ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, da AGUI, é presidente do IED, que é o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, com doutorado em Direito Administrativo pela Universidade Contrutense de Madri. Além de ter uma das melhores obras no Brasil sobre o tema Direito Administrativo Sancionador, participa do IDESAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionatório, enfim, vai poder nos ajudar muito nessa conversa inicial sobre o tema. Então, professor Fábio, obrigado mais uma vez pela sua gentileza, disponibilidade e generosidade de compartilhar conhecimento com a gente. Eu passo a palavra para você, então, começar a sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Thaís Cordeiro, diretora do IBRAC, agradecer o convite que me foi formulado, cumprimentar o doutor Vitor Moraes de Andrade, mediador deste painel, agradecer também por esta mediação, cumprimentar a secretária Juliana Oliveira Domingues, da Senacom, cumprimentar o Guilherme Farid, do PROCON de São Paulo, cumprimentar o Marcelo Sodré, da PUC de São Paulo, ilustres painelistas desta manhã. Uma honra estar aqui, ao lado de vocês, para compartilhar algumas reflexões sobre os desafios atuais no processo sancionatório e o seu possível aprimoramento. O nosso propósito, portanto, é tratar do direito administrativo sancionador nas relações de consumo, trazer algumas ideias a esse respeito. Nós estamos na quarta revolução industrial e os direitos dos consumidores têm que ser vistos nesta perspectiva. As relações de consumo nasceram na revolução industrial e evoluíram e hoje se encontram na quarta revolução industrial, onde as relações se visualizam na chamada era da complexidade. O direito administrativo sancionador é um instrumento jurídico utilizado para a conformação das infrações administrativas, como fórmula para a proteção dos direitos dos consumidores. E há aqui uma intersecção entre o direito administrativo sancionador, o direito civil, o direito consumirista, o direito comercial e, eventualmente, até outros ramos jurídicos. Então, como nós sabemos, aqui há uma multiplicação de ramos jurídicos. O próprio direito dos consumidores veio de uma evolução de outro ramo jurídico, no caso do direito civil e do direito comercial. E o direito administrativo sancionador, por seu turno, é fruto de uma evolução do direito administrativo e do direito penal. O direito administrativo sancionador surgiu a final do século XIX, início do século XX, dentro da teoria da sanção, porque se percebeu na perspectiva da evolução do recorte do poder de polícia que haveria necessidade de proibir que rótulos simplesmente deslocados do direito penal para o direito administrativo, para o uso do poder de polícia, pudessem reduzir as garantias dos administrados em face da perspectiva do recorte dos seus direitos dentro da incidência do poder de polícia da administração pública. E, com isso, no início do século XX, no final do século XIX, autores como Goldschmidt, Zanobini e muitos outros identificaram a necessidade de harmonizar garantias do direito penal dentro do direito administrativo, transplantando essas garantias. E aí surgiu o direito penal administrativo que evoluiu para o direito administrativo sancionador. Esse direito administrativo sancionador com o tempo, na Europa principalmente, mas nos Estados Unidos uma evolução diferente, o direito inglês, o direito da common law, a partir da ideia de interdição à arbitrariedade dos poderes públicos dentro do devido processo legal, de um lado na common law e de outro nascível law no direito continental europeu com a jurisprudência das cortes constitucionais europeias, sobretudo nos anos 60 e depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos nos anos 90, transplantando essas garantias penais ao direito administrativo, fizeram com que surgisse esse direito administrativo sancionador com a ideia de simetria dos princípios penais, aplicação por simetria dos princípios penais ao direito administrativo e aí socorrendo direitos fundamentais dos administrados e assim surgiu então esse novo ramo jurídico cuja autonomia no Brasil, a primeira disciplina criada nos cursos de pós-graduação no Brasil em nível de doutorado e mestrado, nós criamos em 2004 no mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul uma disciplina chamada Princípios de Direito Administrativo Sancionador. A primeira obra chamada Direito Administrativo Sancionador no Brasil foi a nossa em 2000 e nós propusemos também um conceito de sanção administrativa que de certo modo inovou também por romper o elemento meramente formal do conceito de sanção administrativa tradicional que era defendido desde Oswaldo Aranha Bandeira de Melo ou seja o conceito de sanção que trouxemos num artigo da revista de administração pública espanhola em 1999 ou seja o conceito segundo o qual a sanção administrativa prescinde do elemento puramente formal do exercício da função administrativa e autoriza também o exercício da função jurisdicional para aplicação da sanção por quê? porque o direito administrativo tem para além de uma dimensão formal estatutária de regular a atividade da administração pública também uma dimensão substancial regulando bens jurídicos primariamente tutelados na constituição por outro lado se nós olharmos o direito consumerista o direito consumerista no Brasil quer dizer nos Estados Unidos ele é aplicado desde o início do século XX e aplicado com força pela jurisprudência da Suprema Corte no Brasil nós temos um direito consumerista digamos assim um direito que regula as relações de consumo não um direito propriamente consumerista ainda mas um embrião do direito consumerista já desde o código comercial de 1840 lá nos seus artigos 629 e 632 estabelecia direitos e obrigações dos passageiros de embarcações que eram direitos que regulavam relações propriamente de consumo embora ainda não em escala como propriamente o direito consumerista veio a regular posteriormente então nós temos alguns marcos regulatórios desde o século 19 desde o século 19 disciplinando relações de consumo no Brasil obviamente isso veio no código civil de 1916 no artigo 1245 se estabeleceu critérios de responsabilidade do fornecedor do empreiteiro e materiais de execução responderia durante 5 anos pela solidez e segurança do trabalho em razão dos materiais como o solo exceto quanto a esse se não achando firme prevenir o tempo o dono da obra isso também era uma tutela de consumo de alguma maneira então depois contemplou movimentos de iniciativa popular nos anos 30 nos anos 50 no Brasil mas eclodiu firmemente o movimento consumerista nos anos 70 quando houve a criação do PROCON de São Paulo em 1976 foi criado o primeiro órgão público de proteção consumidora e efetivamente ali já surgiu esse movimento nós sabemos que na década de 80 esse movimento se fortaleceu e os ministérios públicos passaram a atuar de modo mais firme no Brasil inteiro na tutela de relações de consumo nas promotorias de atendimento ao público e passaram a impulsionar um movimento maior junto ao Congresso Nacional o Ministério Público de São Paulo inclusive foi um grande protagonista nesse sentido então os anos 80 realmente demarcaram essas transformações mais profundas que culminaram na constituinte e no marco constitucional de proteção e defesa do consumidor e da ordem econômica e posteriormente sancionada a lei de defesa do consumidor nos anos 90 então nós temos de repente um marco regulatório muito robusto de defesa do consumidor que veio depois no âmbito infralegal também se solidificando no Brasil quando nós verificamos a interface entre esses marcos regulatórios legais infralegais de direito também que protege o consumidor no âmbito administrativo e se nós pudéssemos ainda ter a interface com o direito concorrencial que cresceu muito nós estamos no âmbito do Ibrac tratando disso nós veremos que de algum modo há uma necessidade de equilíbrio hoje para averiguar a proteção de direitos fundamentais por quê? porque de um lado nós temos essa sociedade que vive a proteção dos direitos dos consumidores em nível muito elevado em padrão alto uma sociedade que é realmente desigual os consumidores precisam de proteção e nós temos instrumentos robustos para essa proteção nós temos um marco regulatório muito forte para a proteção dos consumidores por outro lado a evolução do direito administrativo sancionador que permite a ferramenta da administração pública para o exercício da pretensão punitiva evoluiu no âmbito mundial no direito comparado para resguardar direitos fundamentais então qual é o ponto de equilíbrio que se deve chegar aí quais são os reflexos na aplicação do código de defesa do consumidor pela administração pública para o exercício da pretensão punitiva pelo administrador e em face da incidência de princípios do direito administrativo sancionador quais são esses princípios e como se deve aquilatar o uso dessa ferramenta pela administração pública considerando esse contexto de quarta revolução industrial esse contexto de direitos fluidos de uso de técnicas como cláusulas gerais conceitos jurídicos indeterminados e uso de ilícitos muitas vezes atípicos como dizia Manuel Atienza em sua clássica obra o que nós temos que buscar é um ponto de equilíbrio quais são os princípios reitores do direito administrativo sancionador pela jurisprudência hoje que o Brasil vem solidificando nesse terreno a partir de uma construção já bastante sedimentada de uma construção já de algum tempo pelo menos desde os anos 2000 jurisprudência dos tribunais superiores do STJ do Supremo Tribunal Federal de tribunais ordinários e também sob influência do direito comparado sobretudo dos tribunais europeus do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que tem exercido alguma influência no Brasil nesse sentido primeiro princípio que tem sido observado sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal também pelo STJ o princípio do devido processo legal formal e substancial e aqui também se nota uma influência do direito norte-americano não podemos esquecer que o direito norte-americano o Brasil tem uma influência mista hoje do direito continental europeu e do direito anglo-saxão inclusive pela adoção da teoria dos precedentes e também porque desde a Constituição de 1891 já dizia Rui Barbosa o Brasil sofreu a influência do direito norte-americano então o Brasil hoje tem uma mescla de influências de famílias do direito família romano-germânica família anglo-saxão no caso nós estamos tratando o princípio do devido processo legal que é uma influência do direito anglo-saxão e do direito norte-americano sobretudo esse devido processo legal como eu examino na obra do direito administrativo sancionador é um princípio que tem uma vertente substancial que se liga ao princípio da interdição à arbitrariedade dos poderes públicos e no caso daí deriva inúmeras consequências jurídicas para a administração pública e inúmeros direitos fundamentais para os administrados e os jurisdicionados entre as quais se pode destacar também o direito de não ser processado sem um elemento subjetivo na sua conduta se tratando de exercício da pretensão punitiva do Estado o sujeito tem o direito de saber por que está sendo processado de saber que não pode ser processado de forma autoritária de cometer efetivamente um fato proibido em lei de estar cometendo um ato que é proibido previamente em lei do contrário ele estaria sendo processado de modo arbitrário então do devido processo legal substancial decorre o direito à própria legalidade o direito à culpabilidade o direito à proibição pré-determinada em lei e mais o direito à culpabilidade o direito a que o Estado somente proíba a conduta que seja passível de ser realizada do ponto de vista da sua positividade uma conduta impossível de ser realizada uma conduta impossível de ser por exemplo uma conduta com inestibilidade de conduta diversa não pode ser proibida a inestibilidade de conduta diversa é uma excludente obrigatória dentro do devido processo legal substancial a inestibilidade de conduta diversa é uma excludente obrigatória porque era impossível não realizar essa conduta se era impossível não realizar essa conduta portanto não se pode proibir essa conduta se era impossível não realizar se era impossível não concretizar essa conduta é inviável não proibir essa conduta então também aqui obviamente a interdição a arbitrariedade traz outros reflexos importantes no caso é necessário motivar as decisões é necessário motivar as decisões é necessário dar transparência às decisões administrativas ou judiciais é necessário dar concretude a essas decisões é necessário também que as decisões sejam proporcionais e razoáveis então as decisões tem que ser proporcionais e razoáveis as respostas estatais tem que ser proporcionais e tem que ser razoáveis do ponto de vista do que foi cometido pelo juricionado ou pelo administrado então a substancialidade a substância da decisão estatal está ligada também ao ilícito então aqui incide por exemplo o princípio da insignificância o princípio da proporcionalidade o princípio da razoabilidade quer dizer a necessária lesividade ao bem jurídico tutelado ou a norma jurídica a regra que protege protege o valor que nela é abrigado se nós adotarmos o funcionalismo e prescindirmos do bem jurídico tutelado de qualquer sorte é necessário que haja uma lesão e esta lesão tem que ser efetiva não pode ser simplesmente presumida para que haja a proibição para que haja a incidência da regra também óbvio que há o princípio do devido processo legal formal e aí há uma série de direitos processuais que nós já conhecemos o contraditório a ampla defesa a necessidade de assistência técnica a necessidade do conhecimento sobre os atos do processo a necessidade de participação efetiva no processo tudo isso integra o devido processo legal formal os direitos o princípio da prescrição que o processo não possa ser um processo eterno isso está também na constituição o princípio da segurança jurídica integra o devido processo legal formal e substancial também muitas garantias integram as duas vertentes do devido processo legal então o devido processo legal digamos assim é uma cláusula aberta que abriga uma série de outras garantias que são decorrência desta cláusula aberta desta cláusula que fundamenta outros direitos fundamentais outros direitos que socorrem o administrado e o jurisdicionado tais como o direito a tipicidade e a legalidade estrita das infrações das sanções esse esse é um direito que ainda tem controvérsias no âmbito do direito administrativo sancionador mas cada vez mais ele se aproxima no caso no âmbito da simetria com o direito penal esse devido processo legal formal e substancial ele traz uma aproximação na questão da teoria da sanção entre o direito penal e o direito administrativo sancionador por quê? porque ambos restringem direitos fundamentais e não há uma distinção ontológica entre determinadas restrições a esses direitos fundamentais no que pertine a diferença de rótulo variando a pretensão punitiva do Estado a suspensão de direitos políticos ou no caso se não é suspensão de direitos políticos a multa ou a interdição de determinados direitos uma busca e apreensão ou determinadas restrições a perda da propriedade a resposta estatal punitiva ela não tem uma diferença ontológica ela não tem uma diferença substancial se ela se dá na via administrativa ou na via penal então na verdade as garantias se aproximam diferentemente do que ocorre na responsabilidade civil a responsabilidade civil ela tem já uma vertente que não é propriamente punitiva embora no âmbito do dano moral também haja uma discussão sobre o dano moral punitivo mas ainda assim ele tem qualitativamente uma diferença em relação a sanção embora haja um direito civil punitivo ele tem uma diferença no que pertine ao exercício da pretensão punitiva que se subdivide em direito administrativo sancionador e direito penal então aqui no caso nós estamos tratando de princípios que se harmonizam no âmbito da pretensão punitiva do estado que se subdivide em direito penal e direito administrativo sancionador e nessa hipótese os princípios comuns embora com diferenças e matizes próprios para o direito administrativo sancionador que eu defendo e efetivamente os tribunais pelo menos europeus também sustentam a existência de matizes e aqui no Brasil também há essa defesa da existência de matizes e nós temos que averiguar quais são esses matizes mas o princípio da legalidade e da tipicidade nas infrações e sanções no direito administrativo sancionador ressalva esses matizes agora quais são esses matizes um poder regulamentar mais autônomo para o campo infralegal no direito administrativo sancionador quando nós temos por exemplo no código de defesa do consumidor a possibilidade em que no artigo 57 do CDC se estabeleçam os critérios a serem observados para o arbitramento do valor da multa e ali se fixa determinados valores que oscilam e se diz gravidade da infração vantagem oferida e condição econômica do infrator e aí o PROCON de São Paulo com o objetivo de dar maior definição aos critérios definidos no artigo 57 e CDC e buscando dar transparência ao procedimento de quantificação da multa expede um ato normativo classificando a gravidade das condutas censuráveis e padronizando a equação empregada e trata do critério de faturamento e o tema é objeto de apreciação no Tribunal de Justiça de São Paulo pelo órgão especial um controle de fuso de constitucionalidade a portaria 26 2006 ato normativo e é rejeitado por quê? porque o ato infralegal embora distinto da lei teve uma autonomia para regulamentação o que talvez não ocorresse no âmbito do direito penal então isso confirmado no STJ os parâmetros para estimar a receita encontram respaldo na farta jurisprudência que considera que o faturamento a se levar em consideração é a receita bruta da empresa o direito administrativo sancionador tem peculiaridades com a maior autonomia para a regulamentação infralegal seja do ilícito seja de critérios de dosimetria das penas nesse sentido também para a técnica do uso das cláusulas gerais também no direito penal há o conceito de utilização de cláusulas gerais e de termos jurídicos indeterminados especialmente nos ilícitos de colarinho branco e se admite isso porque cada vez mais os ilícitos no direito público punitivo seja no direito penal seja no direito administrativo sancionador são preenchidos pela jurisprudência então é fundamental perceber que os ilícitos cada vez mais têm sido preenchidos pela jurisprudência o direito é um direito jurisprudencial então o princípio da tipicidade o que nós escrevemos o princípio da legalidade é que precisa ser minimamente rastreável a cláusula geral não pode conter como dizia meu orientador professor Eduardo Garcia Geterria uma carta em branco uma delegação autoritária para o poder regulamentar o que não pode conter é uma delegação autoritária para o poder regulamentar porque se for assim pode haver uma inconstitucionalidade pode haver uma inconstitucionalidade se houver uma carta em branco para o poder regulamentar pode haver uma inconstitucionalidade então a cláusula geral ou a composição do tipo sancionador contendo conceitos indeterminados juridicamente indeterminados é possível mas precisa ter algo minimamente raciocínio rastreável um mínimo conceito jurídico rastreável para a racionalidade típica o princípio da culpabilidade e a responsabilidade subjetiva é outra garantia fundamental do administrado ou do jurisdicionado por exemplo como se pode inverter ônus probatório subvertendo o princípio da culpabilidade e esmagando o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade em direito administrativo sancionador isso não é possível há regras para essa inversão essas regras processuais tem que ser observadas minimamente e o princípio da responsabilidade subjetiva tem que ser também resguardado a culpabilidade está associada à interdição à arbitrariedade do poder público e é o princípio da vedação da responsabilidade objetiva em matéria de sanção em matéria de responsabilidade civil é possível responsabilidade objetiva responsabilidade civil é possível uma responsabilidade em matéria de direito administrativo sancionador não só é possível aquela responsabilidade da pessoa jurídica pela chamada organização culpabilidade por organização defeituosa culpabilidade por organização defeituosa mas é uma outra modalidade de culpabilidade da pessoa jurídica e aí a pessoa jurídica responde por sua organização defeituosa como acontece na lei anticorrupção empresarial agora se ela responde por organização defeituosa por uma estrutura defeituosa a acusação tem que ser essa a acusação tem que ser essa e ela tem que se defender disso normalmente tem que ter falta de compliance tem que ter alguma estrutura defeituosa que ela responde por isso outra discussão muito importante diz respeito a individualização da pena aos critérios de dosimetria da pena critérios de dosimetria da pena necessita também uniformidade uniformidade na individualização da pena mas é óbvio que nós estamos num pacto federativo nós estamos num pacto federativo em que por exemplo em matéria de defesa de consumidor em matéria de defesa de consumidor os PROCONs tem poder regulamentar os PROCONs tem poder regulamentar e cada PROCON pode atuar de acordo com o seu poder regulamentar e pode estabelecer regulamentos específicos autônomos dentro dos seus estados dentro dos seus municípios mas considerando o mesmo fato pode haver sobreposição de punições de PROCON com outras agências reguladoras e aí nós temos que considerar eventualmente o princípio do o princípio da proporcionalidade considerando eventualmente a equação do sancionamento a precedentes já do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência do no business definirem em matéria de ação de improbidade administrativa com ação penal Então é certo que a jurisprudência do STJ preserva muito a autonomia das instituições nós temos aí casos de aplicação de multa por PROCON pelo CAD para o mesmo fato e casos de outras agências também mas é é verdade que eventualmente se pode aferir a proporcionalidade da resposta estatal como um todo para o fato ilícito é certo que a vertente analítica de cada instituição é distinta e isso costuma afastar o business inibem porque no caso por exemplo do CAD ele sempre vai avaliar pela perspectiva do direito concorrencial cujo bem jurídico é distinto da perspectiva de um PROCON ou da SENACOM que é a proteção da relação consumirista e isso por si só afasta o o business inibem isso por si só afasta o business inibem por outro lado eu queria abordar finalmente o princípio da presunção de inocência que é fundamental frente as medidas cautelares aqui eu tenho dito que é necessária tutela de evidência para afastar a presunção de inocência é necessária tutela de evidência ou seja a plausibilidade do direito invocado a robustez do direito para uma busca e apreensão para uma medida cautelar é fundamental perceber a certeza do direito de antemão isso tanto no processo penal no caso da tutela das relações de consumo quanto numa ação do direito administrativo sancionador baseada no direito administrativo sancionador ou quanto numa ação baseada no direito antitrusto que já não tutela propriamente as relações de consumo mas outro nível de relação jurídica embora indiretamente as relações de consumo estamos tratando da interface aqui no caso da relação concorrencial ela pode tutelar indiretamente as relações de consumo a ordem consumerista mas em todos os casos eu penso que é fundamental para medidas cautelares nós adotarmos a tutela de evidência a tutela de evidência é melhor que a tutela de audiência a tutela de evidência impõe a necessidade da certeza do direito a priori para deferir a medida cautelar e aí se afastar a presunção de inocência não é necessário que haja dilapidação não é necessário que haja qualquer medida em detrimento do patrimônio do acusado ou que o acusado esteja se movimentando nessa naquela direção mas é imprescindível que haja a certeza do direito invocado eu acho que essa ideia matriz dará sempre mais segurança para o regulador para o administrador público para o juiz dará mais tranquilidade porque quando se trabalha com a certeza do direito já se sabe o resultado útil do processo lá na frente e esse é um problema que o Ministério Público tem enfrentado e eu vejo em muitos processos não se trabalha mais com a certeza do direito se trabalha com hipóteses muito frágeis ações muito frágeis que muitas vezes nós ficamos com a impressão que são os estagiários que redigem e destroem a reputação das pessoas destroem a reputação das pessoas e com medidas cautelares bloqueando o patrimônio e depois no Congresso se discute o princípio da sucumbência para o Ministério Público se discute responsabilidade pessoal do membro do Ministério Público por quê? porque destruiu a reputação de alguém sem a certeza do direito sem a mínima certeza do direito ao contrário com uma fragilidade jurídica imensa então hoje nós temos que trabalhar nesse cenário de fluidez nessa quarta revolução industrial nanotecnologia com tudo que está se apresentando aí com todo esse cenário tecnológico interagindo com a natureza humana e com a biologia com tudo isso que se tem nós temos que ter os direitos dos consumidores também tutelados com certeza tutelados com certeza porque do outro lado nós temos a ordem econômica nós temos empresas nós temos geração de empregos nós temos outros direitos fundamentais correlacionados e que são muito importantes também então não é apenas esses direitos mas outros direitos em linha de potencial colisão que estão aí sendo avaliados e a revisão do ato punitivo pelo judiciário que eu acho que é um tópico fundamental o judiciário tende a aumentar a sindicabilidade do ato punitivo à luz desses princípios porque se reduz a discricionariedade pelo menos é a tendência se reduz a discricionariedade administrativa na aplicação da sanção a sanção não é um espaço em que se tenha digamos assim a excelência da discricionariedade embora a jurisprudência do STJ já tenha consagrado discricionariedade administrativa para aplicação de sanção o certo é que me parece talvez nas relações de especial sujeição que é aquela categoria que o Rubio Loriente que foi membro da minha banca examinadora o saudoso Rubio Loriente foi juiz da corte constitucional espanhola ele tratou dessa categoria com maestria na sua obra exemplificando bem que as relações jurídico-disciplinares por exemplo são relações de especial sujeição no caso aquelas relações que se abrem e muitos discutiram se as relações de especial sujeição e o direito disciplinar seria uma espécie do direito administrativo sancionador é claro que nós consideramos que é uma espécie do gênero direito administrativo sancionador mas ela se abre para a discricionariedade administrativa e as garantias do direito administrativo sancionador se reduzem drasticamente nas relações jurídico-disciplinares não há dúvida a legalidade passa a ser mais fluida o poder sancionador pode envolver uma discricionariedade administrativa você imagina por exemplo aplicar uma sanção no estágio probatório para alguém uma sanção disciplinar envolve uma discricionariedade agora é diferentemente quando você tem um poder administrativo sancionador para um administrado ou para um judicionado no âmbito da improbidade administrativa ou no âmbito do exercício da pretensão punitiva para aplicar norma em relações de consumo para uma empresa vai aplicar uma multa de 6 milhões de reais o PROCON aplica uma multa de 6 milhões de reais para uma empresa por suposta vulneração a direitos dos consumidores e cria um precedente para essa empresa veja o precedente que cria a publicidade que eventualmente se dá para esse processo a publicidade que se dá para esse processo a mácula a honra dessa empresa então assim a interferência que se faz no mercado no âmbito concorrencial isso não pode ser discricionário isso não pode ser poder discricionário eu decido se aplico a nossa sanção isso aqui é ilegal ou eu aplico ou não aplico aí então por exemplo discricionário é isso tem alternativa de aplicar ou não aplicar então eu vou aplicar aqui e para um outro caso igual a esse eu decido não aplicar isso é discricionário então assim é óbvio que não pode ser assim e já me encaminho para finalizar é óbvio que não pode ser assim e o judiciário vai revisar a legalidade do ato à luz dos princípios do direito administrativo sancionador com essas considerações eu encerro agradecendo mais uma vez a oportunidade a paciência com que me ouviram e peço desculpas se me excedi no tempo muito obrigado professor muito obrigado pela pela palestra inaugural eu acho que essa visão sobre a parte de princípios do direito administrativo sancionador vai ser muito importante para a gente encaminhar bem essa discussão o senhor colocou temas de princípios eu vou fazer alguns apontamentos o Farid vai entrar em cinco minutinhos mas algumas questões que chamam a atenção então o primeiro ponto que o senhor coloca de princípios é a questão da responsabilidade subjetiva então a dúvida que eu acho que a gente pode debater nesse espaço é entender afinal de contas a responsabilidade administrativa ela é subjetiva ou ela pode ser objetiva o senhor foi claro entendendo que a responsabilidade administrativa ela é subjetiva mas muitas vezes nós vemos essa interpretação da responsabilidade administrativa também é objetiva então o fornecedor que tem a responsabilidade objetiva e eventualmente não cumpra entendendo pelo descumprimento de um dever no âmbito civil aplica uma sanção no âmbito administrativo então essa discussão se seria permitido esta interpretação acho que é uma discussão bastante bastante importante algumas outras questões que o senhor coloca do elemento não só subjetivo mas essa questão do ato discricionário ou ato administrativo vinculado sobretudo diante da aplicação de conceitos legais indeterminados e cláusulas gerais há uma grande insegurança jurídica sobre a interpretação das regras pelos órgãos administrativos nós temos no Brasil 900 e poucos PROCONs mais Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor todos os órgãos independentes entre si portanto cada um podendo dar sua interpretação sobre uma conduta a partir dos conceitos legais indeterminados então PROCON São Paulo pode entender uma coisa o Bahia outro Rio Grande do Sul outro Paraná outro e dentro de São Paulo existem mais de 200 PROCONs municipais cada um podendo entender de uma forma acenar com o de outro como que nós damos uniformidade nesse ambiente onde é um ambiente onde não há hierarquia então PROCON de São Paulo na gestão do CAPES o Farid talvez possa falar um pouco disso o CAPES levantou no começo da gestão a possibilidade de súmulas administrativas então eu posso criar súmulas administrativas dando entendimento sobre se a conduta A, B ou C é regular ou não de forma a vincular os PROCONs que é o PROCON São Paulo são conveniados ou a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor dado a sua abrangência e sob o ponto de vista legal é o órgão que coordena todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como poderia por exemplo dar essas diretrizes isso será algo impositivo claro que a gente querida do consumidor sabe que não mas porque eu crio um ambiente de segurança jurídica para isso outras coisas eu quero fazer uma consulta administrativa para saber o posicionamento do órgão sobre tal tema até que ponto essa consulta ela pode se transformar numa advocacia administrativa ou efetivamente tirar dúvidas o senhor falou da questão da presunção de inocência legalidade devido ao processo legal mas nós vemos uma publicização grande das sanções administrativas então a empresa pratica uma conduta essa conduta é exposta inclusive não o processo em si mas a informação sobre a prática da empresa então como que a gente vai discutir essa questão de princípios o senhor falou da questão da dosimetria da legalidade das fórmulas usou o exemplo do PROCON São Paulo mas praticamente todos os PROCONs têm fórmulas que muitas vezes consideram o comportamento da empresa o seu faturamento global e isso gera uma dúvida e aí eu vou encerrar só esse último comentário o Farid já voltou aqui será que toda prática que violar o direito do consumidor justifica a aplicação de uma multa ainda que não seja uma coletividade deixei de entregar o produto para o consumidor deixei de reparar aquele dano não houve uma afetação coletiva mais a um consumidor individual como que o administrador fica nesse aspecto sob pena da sua responsabilidade individual de não aplicar aquela sanção ou será que deveria ser aplicado a regra do artigo 20 da Lindeb da lei de introdução às normas do direito brasileiro de se buscar outras alternativas que não aplicação da sanção aplicação da multa é um ato não sendo discricionário mas sendo ato vinculado ele comporta este juízo para aplicação da sanção ou errou toma a multa não tem escapatória e se for empresa grande com faturamento alto a multa vai bater no teto eu digo isso passando para o Farid porque há uma sensação do setor empresarial de que as multas ainda que corretas sobre o ponto de vista do mérito são injustas por conta da dosimetria e por parte de muitos órgãos de defesa do consumidor acreditando olha as empresas erram muito lesam o consumidor e portanto merecem ser punidas há quem defenda inclusive que a multa de 10 milhões como teto ela é muito simbólica que as multas deveriam ser ainda maiores nesse caso então a gente tem espaço para discutir esses temas mas eu vou passar a bola para o Farid e já que você fez toda uma introdução da origem do direito penal o Farid além de ser chefe de gabinete do PROCON São Paulo advogado tem especialidade em direito penal e processo penal pela PUC então acho que você vai conseguir conversar bem Farid a partir desses princípios e trazer um pouco do que você vive no dia a dia e no PROCON com os recursos e os processos que você analisa Farid eu passo para você então fazer as suas considerações obrigado mais uma vez Farid pela disponibilidade Olá bom dia a todos queria aqui fazer um agradecimento especial a Thais do TRAC pela organização desse maravilhoso evento um evento democrático que reúne muita gente estudiosa sobre o tema eu acho que isso sempre engrandece a defesa do consumidor como um todo queria também fazer um especial agradecimento aqui a presença da nossa secretária nacional de defesa do consumidor doutora Juliana que sempre fazendo um trabalho de vanguarda frente a Senacom tem desempenhado o seu papel de forma muito satisfatória um abraço um abraço aqui também ao Marcelo Sodré um amigo nosso ao professor Fábio Medina que leio muito dos livros também tem sido um professor meu aqui e um abraço também ao Vitor um grande amigo que está aqui também sempre debatendo as causas da defesa do consumidor que ajuda em muito a engrandecer esse debate falo hoje aqui representando o PROCON São Paulo falo representando o nosso diretor executivo Fernando Capês que daqui a pouco está numa reunião mas vai passar para dar um oi rápido aqui para a gente na reunião no nosso bate-papo e eu acho que eu quero começar aqui eu não consigo falar de processo sancionatório sem falar de atendimento ao consumidor porque dentro aqui da instituição eu vejo um mapa de ponta a ponta de onde nasce o problema e onde se encerra o problema e eu acho que a gente tratar exclusivamente de modo isolado o processo administrativo sancionador pode nos tirar um pouco de informações relevantes para entender a atuação da forma como é feita aqui no estado de São Paulo prometo não tomar muito tempo na minha apresentação aqui será uma apresentação rápida mas quero colocar este mapa hoje com dados concretos tá e a partir deste mapa apontei três, quatro itens aqui para a gente fazer uma crítica rápida sempre construtiva e começar a abordar o nosso tema tá bom então a abertura que eu quero falar sobre reclamação qual que é a trajetória a jornada do consumidor dentro aqui da Fundação Procon a jornada do consumidor começa com a abertura de uma ficha de atendimento e essa ficha de atendimento gera uma CIP uma carta de informações preliminares que vai ao fornecedor que tem o prazo de dez dias para a resposta nesta fase de CIP 80% aproximadamente das reclamações são resolvidas em até dez dias então 80% do que se reclama se resolve desculpe dos 100% que se reclama 80% se resolve em até dez dias é um número muito satisfatório é um número que a gente não pode desconsiderar desses 20% que sobram é aberto uma reclamação fundamentada que é o processo administrativo de atendimento previsto lá no Código de Defesa do Consumidor deste processo de atendimento desculpe da reclamação fundamentada que é o processo administrativo de atendimento onde nós podemos ter dois caminhos a notificação conclusiva de resposta do fornecedor ou audiência conciliatória em média se resolve mais 50% ou seja daquele total de 100% 80% resolvido em dez dias mais 10% resolvido na fase de reclamação fundamentada sobram 10% de casos que não são resolvidos destes 10% de casos que não são resolvidos aproximadamente 1% é dado baixo seja por falta de interesse do consumidor seja porque o consumidor manifestamente não tinha razão no pleito dele de modo que a reclamação era não fundamentada então a gente fica com um número final de 9% desses 9% sempre num cenário de coletividade que envolva pelo menos mais de 3 4 consumidores reclamando sobre o mesmo mesmo defeito mesmo produto mesmo procedimento do fornecedor isso é encaminhado a nossa área sancionatória aqui do PROCON é encaminhado a diretoria de fiscalização este remanescente que não teve o atendimento satisfeito porque é uma divisão muito clara aqui na fundação que a área de atendimento cuida de atendimento do consumidor a discussão legal se houve violação ou não houve é feito pela diretoria de fiscalização a área de atendimento é uma área de solução a área de fiscalização é a área que vai deparar de fato se houve confronto ou não com alguma legislação consumirista desses processos que são encaminhados à diretoria de fiscalização em média se geram por ano 8 mil autos de infração então são encaminhados aproximadamente 30 mil processos de natureza coletiva destes 30 mil processos de natureza coletiva apenas 8 mil se tornam um auto de infração desses 8 mil que se tornam um auto de infração aproximadamente 10% desses autos de infração são questionados aqui na nossa diretoria jurídica e a própria PGE faz recomendação pela insubsistência dos autos e de 3 mil diríamos 3 mil autos de infração a manifestação com relação à subsistência parcial ou seja mil aproximadamente são insubsistentes 3 mil subsistência parcial e o resto se mantém na integralidade esses autos de infração todos que são mantidos em segunda instância com decisão de trânsito administrativo trânsito julgado administrativo são posteriormente questionados no poder judiciário seja no tribunal de justiça seja nas instâncias superiores e a PGE aqui de São Paulo nos fornece um relatório de que a assertividade das autuações aplicadas gira em torno do percentual de 90 a 95% ou seja de 90 a 95% destes autos que são questionados no poder judiciário são mantidos na sua integralidade ou pelo menos na sua causa matriz na sua causa de mérito então tendo em vista este mapa que começa com o registro da reclamação e termina lá com a decisão judicial transitada em julgado apontando lá na área judicial uma assertividade de 90 a 95% de êxito de assertividade na aplicação da multa eu acho que a gente pode começar a discutir então aqui um pouco de processo administrativo sancionador na prática eu acho que com este cenário a gente consegue discutir na prática de fato o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito o que pode ser mudado o que não pode ser mudado quais são os limites para a gente ir ou não o professor bem colocou aqui na sua explanação sobre processo administrativo sancionatório todas as garantias processuais que podem e devem ser dadas ao fornecedor durante a sua defesa administrativa como é cabe à administração fazer a prova do fato o nexo tem que ser demonstrado a responsabilidade não pode ser objetiva a responsabilidade tem que ser subjetiva no caso e todos os outros pontos que foram abordados que se assemelham e muito a responsabilidade da área penal mas com na prática de 90 a 95% dos processos administrativos sendo reafirmados pelo poder judiciário faço a indagação na prática será que não está sendo observado o processo administrativo e as suas garantias aqui na fundação de proteção e defesa do consumidor até que os setores escritórios elaborem um novo relatório e me mostrem que essa não é uma realidade que estes números que eu estou passando não são números reais mas eu acho que não sei se sobra muito espaço para a gente discutir se de fato há exageros ou não há exageros então é importante este mapa claro todos tendo este mapa claro a gente consegue discutir num bom nível aqui toda a questão de processo administrativo sancionador feito essa análise inicial aí eu acho que a gente pode começar algumas críticas que eu espero que sejam vistas como construtivas para que a gente possa cada vez mais engrandecer a defesa do consumidor e engrandecer a defesa dos processos administrativos sancionatórios como o Vitor bem colocou aqui como instância recursal eu analiso boa parte dos processos administrativos e posso dizer sou eu mesmo quem analiso eu dedico boa parte do meu tempo aqui na minha rotina a ler as defesas administrativas e eu posso dizer algo o doutor Fábio colocou isso quando estava comentando das cautelares que parece que são preparadas por estagiários eu não vou chegar ao ponto de dizer que as defesas administrativas são preparadas por estagiários mas eu gostaria de propor um exercício de reflexão a todos os escritórios que estão aqui presentes e nos ouvem peguem as dez últimas defesas administrativas apresentadas aqui na fundação de proteção e defesa do consumidor e leiam eu só vou pedir isso as dez últimas apresentadas e leiam porque honestamente me parece que este setor de defesa administrativa foi delegado ao advogado que está começando agora na defesa administrativa por vezes me parece que estagiários escrevem isso são pouquíssimos os escritórios que tem uma defesa séria robusta competente e que de fato preserva o interesse dos fornecedores eu posso afirmar isso com absoluta certeza do mundo trago aqui não vou mencionar nem escritório e nem empresa a intenção não é essa aqui de expor ninguém mas eu posso mencionar setores e coisas que eu me deparo aqui no dia a dia então setores aí relacionados a cobrança de taxas de conveniência o título da defesa administrativa começa taxa de conveniência dois pontos não existe almoço de graça e eu não estou falando de empresa pequena e eu não estou falando de escritório pequeno eu não sei se vocês estão vendo o que está chegando aqui mas abrir uma defesa administrativa com não existe almoço de graça eu acho um pouco temerário a gente vir num debate aqui onde estamos debatendo aspectos profundos aqui do processo administrativo sancionador e ter esse tipo de profissional na ponta apresentando as defesas administrativas tem um outro exemplo que eu gostaria de trazer um exemplo recente que eu peguei esta semana onde estava se discutindo a falta de proporcionalidade com relação às autuações administrativas com relação aos valores onde o advogado ali começou uma construção em que ele queria distinguir que o pequeno fornecedor ele sofre menos que o grande fornecedor e para isso ele pegou toda a estrutura do processo administrativo e falou vamos pensar numa analogia hipotética imagine uma estrada única onde nós temos uma Ferrari e um Fusca que estão competindo para chegar no mesmo lugar e aí ele gastou duas três laudas com todo respeito nesta viagem nesta viagem para tentar estabelecer algum limite ali entre proporcionalidade da multa com o pequeno e com o grande fornecedor então é importante que se diga isso porque eu realmente quero que o debate aprofundado que está sendo feito aqui seja refletido na prática nas defesas administrativas dos grandes escrutórios e dos fornecedores porque por vezes a boa comparação do tribunal do júri na área penal seria do juiz aqui declarar o réu em defesa com todo o respeito o réu está em defesa então é uma crítica que eu faço e é uma crítica que eu espero que seja vista de forma positiva e de forma construtiva porque do mesmo modo que eu percebo que algumas práticas infrativas que estão acontecendo dentro das empresas não são levadas à diretoria da empresa eu tenho certeza que algumas coisas que estão passando pelos escritórios não estão sendo levadas aos sócios dos escritórios para que sejam devidamente analisadas outros pontos ainda eu vou trazer mais uns dois aqui eu não vou me estender muito mas eu acho que é importante terem conhecimento disso eu acho muito importante o doutor Fábio colocou em um determinado momento da sua abordagem que existem cláusulas gerais como por exemplo a condição econômica do fornecedor e que eventualmente esta condição econômica seria o faturamento bruto seria o faturamento líquido seria o faturamento considerado no Brasil todo seria o faturamento considerado no Estado seria o faturamento considerado de uma unidade específica e realmente eu acho que é um ponto de discussão muito importante porque as multas acabam hoje incidindo por regra com base no faturamento bruto do consumidor esta regra tem sido validada em ao menos 95% dos casos do Poder Judiciário e esta é uma regra que não é discutida no processo administrativo sancionador então a multa tem que ser limitada ao faturamento do Estado de São Paulo eu levei este tema para debate junto à Procuradoria inclusive a Procuradoria que cuida dos processos administrativos que são questionados na via judiciária a resposta que eu tive da Procuradoria foi Farid quem questiona isso quem é que está questionando isso porque nos processos administrativos nós não vemos esse questionamento nos processos judiciais raramente eles fizeram levantamento dos últimos dois anos identificaram dez casos dez casos nos últimos dois anos questionaram isso então como é que a gente pode ter avanços práticos conquistas de um melhor processo administrativo sancionador com esse tipo de posicionamento nas defesas administrativas e digo mais a defesa administrativa é cópia da resposta da CIP que foi dada pelo fornecedor lá na fase de atendimento a defesa administrativa é cópia da reclamação fundamentada em que o fornecedor apresentou a sua defesa a defesa administrativa é a mesma que é juntada no processo judicial hoje eu disse ao Vitor quando ele perguntou qual que vai ser boa parte da tua explanação eu disse será uma crítica será uma crítica porque eu quero quero sair aqui da fundação PROCON com outro cenário não neste cenário aqui que nós estamos hoje peguei um caso recente aqui também de discussão onde o escritório junta prints junta prints de tela como se fossem provas não tem uma uma declaração do advogado dizendo que correspondem à realidade não foi feito através de uma ata notarial nada junta prints de tela e acha que isso é suficiente para contestar a prova então eu vou me limitar a esses casos que eu comentei mas eu realmente espero que a gente tenha 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 a grandeza de reconhecer onde nós estamos em termos de defesa administrativa em termos da atuação dos escritórios e que a gente possa subir um patamar a mais nas defesas daqui para frente um outro ponto crítico ainda que eu quero fazer não essas questões mais como dizer mais polêmicas eu acho importante que a gente comece na defesa administrativa e eu estou focado muito na defesa administrativa considerando este cenário em que o judiciário tem dado 95% de assertividade às autuações do PROCON então eu estou me preocupando mais hoje com a defesa administrativa que eu sei que é um ponto de interesse nos escritórios para que a gente possa subir o nível do debate é preciso que a gente separe o que é um questionamento administrativo do que é um questionamento legislativo do que é um questionamento judicial o campo da defesa administrativa não é um campo para os escritórios e para os fornecedores ficarem fazendo reclamações é um campo para se defender dos fatos e o que eu noto aqui em boa parte é que não há defesa dos fatos há uma confissão de começo ao fundo dos fatos e ao final se alega falta de razoabilidade no valor aplicado da multa então vamos fazer uma pequena ponderação porque eu fiz um estudo recente muito aprofundado com relação às multas administrativas que foi fruto da portaria 81 que alterou os cálculos a portaria 45 do procon que regulava anteriormente o processo administrativo uma tinha uma uma fórmula lá que era uma fórmula um pouco complexa né isso confesso isso foi corrigida com uma fórmula muito mais fácil qualquer um pode fazer uma calculadora e um papel lipão mas mas os valores das multas aplicados na portaria 45 no pior cenário possível chegavam a 0.4 do faturamento bruto da empresa no mês no pior cenário possível então imagine uma empresa com 10 infrações ao consumidor que envolvam a questão de segurança do consumidor risco a vida do consumidor risco a saúde do consumidor essas autuações pela portaria 45 no pior cenário chegavam a 0.4 do faturamento e lá as defesas administrativas falaram a multa é absurda é desproporcional não é razoável não faz sentido e tudo mais aí veio a portaria 57 que fez uma alteração na fórmula de Cal a multa é desproporcional é desarrasoada não faz sentido é ilegal é absurdo fizemos um estudo aprofundado partimos para 81 que deve ser agora a definitiva não deve mais alterar a fórmula de Cal a multa é desproporcional é razoável então eu peço a vocês me tragam um modelo um modelo que faça sentido apresentem ao PROCON um modelo que faça sentido porque há dois anos eu recebi já acho um representante pelo menos de todos os escritórios que estão aqui e eu não recebi uma única sugestão do que seria um modelo adequado agora esse trabalho compete a quem esta última portaria foi um fôlego exclusivo do PROCON e de professores da FGV professores da USP professores do Mackenzie que aceitaram fazer um trabalho o PROCON de estudo para que a gente chegasse a esta portaria definitiva mas não recebi sugestão de nenhum escritório aqui um estudo técnico apontando que poderia ser mudado ou não nós criamos em meados de meados de 2019 o Instituto da Súmula Administrativa vinculante o Instituto está para fazer um ano e pouco não recebi também aqui sugestões dos escritórios de fornecedores da criação de súmulas administrativas vinculantes com a finalidade de pacificar entendimentos o Instituto está aí foi criado portaria publicado em diário oficial e aqui neste ponto eu entro num outro questionamento que é a falta de segurança jurídica é ter vários entendimentos sobre um determinado tema Fundação Procon tem 360 Procons municipais ainda a gente tem mais um Procon em cada estado tem a Senacom e por vezes cada um com entendimento diferente sobre um determinado tema quando é que a gente vai resolver e vai endereçar essa questão Este é mais um ponto de reflexão cadê as mesas de debate as mesas de estudo no sentido de pacificar esse entendimento as dois anos frente da gestão não vi iniciativas que ganharam um corpo muito grande a respeito disso então os escritórios que lidam com isso no dia a dia tem muito elemento para fornecer tem profissionais extremamente capacitados se dediquem a isso apresentem propostas aqui na Fundação Procon apresentem propostas lá na Senacom a doutora Juliana tragam estudos elaborados sobre os temas certamente isso será muito bem recebido e muito bem visto porque não tem como o país desenvolver gerar emprego as empresas empreenderem exercerem suas atividades num cenário de insegurança jurídica então eu até anuncio aqui em primeira mão esse avanço que nós teremos aqui uma nova proposta da Fundação Procon digo não foi da iniciativa privada que veio está sendo uma proposta da Fundação porque a iniciativa privada não conseguiu se reunir para organizar isso que vai ser o lançamento da jornadas de direito do consumidor que tal qual as jornadas de direito civil e as outras jornadas de direito vai ter a finalidade de abrir debate para membros do Ministério Público Procon Defensoria Juízes e outros doutrinadores no sentido de se pacificar entendimentos com relação a pontos polêmicos do Código de Defesa do Consumidor para que haja segurança jurídica na atuação então esse é um fator de extrema relevância há necessidade de se ter segurança jurídica não importa se a afirmação da segurança está de acordo com o setor está de acordo com o setor público não importa o que importa é que se tenha o direcionamento e que esse direcionamento amanhã possa ser contestado mas é importante que se diga o caminho que se definiu é esse e a gente não vai fazer isso sem diálogo então a minha fala aqui é um apelo é um apelo aos escritórios que tem os profissionais mais bem capacitados para se discutir esse tema todos esses temas para que se organizem no sentido de apresentar soluções efetivas para os problemas aqui endereçados eu acho que essa tem que ser a análise essa tem que ser a nossa preocupação a fundação PROCON inaugurou ontem um sistema 100% digital tanto de atendimento ao consumidor quanto de processo fiscalizatório os autos serão digitais teremos agora medidas disso que eu vou disponibilizar em dashboards públicos no site do PROCON a partir do momento que a gente for tendo uma base mais consistente para que sejam acompanhados também em termos de em termos de política pública mas feitas essas considerações parto aqui para o meu encerramento não abandonem o direito do consumidor dê atenção ao direito do consumidor que foi pelo viés do processo administrativo sancionatório esquecido e sucateado essa é uma verdade foi esquecido e sucateado ao longo dos anos precisamos de vocês para que se recupere esse prestígio para que a gente faça uma interlocução adequada junto ao legislativo junto ao executivo e certamente trazendo as melhores práticas frente ao executivo frente aos PROCON tá bom eram essas as minhas considerações fico aqui à disposição para eventuais debates e questionamentos Farid muito muito obrigado pelas suas considerações e considerações críticas incômodas eu confesso que eu até pesquisei nas minhas defesas aqui se eu mencionei Ferrari em alguma delas mas são críticas que eu vou considerar contundentes mas importantes para a gente refletir quando você começa a sua exposição trazendo os dados das discussões nos tribunais a discussão fica difícil porque quando a gente tem um indicador que diz olha o PROCON São Paulo mantém 95% das suas decisões administrativas que são questionadas em juízo mantém elas íntegras ou seja a primeira questão que eu começo a trazer afinal de contas se eu tomar uma multa do PROCON vale a pena questionar porque com esse indicador alto eu tenho um custo se eu fizer uma conta de português aqui igual você falou calculadora papel de pão eu vou falar olha inscrição endividativa 20% de honorários da fazenda estadual correção 1% ao mês se o processo demorar 8 anos eu vou ter aí de cara quase um risco de 100% de dobrar a multa pela minha decisão em recorrer versus 5% de chance de revisão eu posso chegar numa conta e falar olha eu estou inconformado com a decisão do PROCON mas dado esse cenário eu não vou recorrer então acho que esses termos que você traz eu vou deixar isso para debate dos painelistas a minha pergunta é o seguinte será que esses fatos reduzem o apetite de discutir judicialmente as multas do PROCON e me obrigam talvez a sentar mais na mesa com mais flexibilidade de ouvir o PROCON e de mudar será que que é isso que esses dados vão trazer quando você traz a questão da razoabilidade proporcionalidade também um tema para debate com os painelistas será que nós vamos entender que estando dentro da régua dos 2 a 3 milhões de UFIR que dá hoje perto de 11 milhões atualizado será que se estiver dentro dessa regra é razoável e proporcional então é quase como se a lei tivesse indicado que é razoabilidade e proporcionalidade como que isso opera então são temas importantes para debate eu tenho estudado os dados os indicadores de todos os PROCONs e eu estou com algumas questões do PROCON São Paulo aqui o PROCON São Paulo por exemplo aplicou em 2020 mais de 500 milhões de multas foram 528 milhões em 2020 434 milhões de multas etc e o que foi de multa cancelada foi um percentual muito baixo pelo que eu tenho de dado aqui olhando em dinheiro isso em 2020 não deu 3 milhões de multas canceladas não quantitativamente mas em dinheiro se eu somar isso aos dados que você colocou de manutenção disso nas instituições judiciais são dados que levam a uma reflexão o que me parece isso a gente discute bastante quando você fala dos critérios da multa eu falo de faturamento bruto ou seja eu pago a multa até sobre imposto até sobre o que não entrou no meu bolso quando você traz a questão que é 0.4% de faturamento bruto mas pode ser que aquele produto que foi objeto de uma infração um chocolate numa loja por exemplo a representatividade no faturamento daquele produto que foi encontrado sem validade é ínfima então qualquer valor aplicado sobre aquela conduta ele vai ser extremamente penoso e elevado já que é faturamento bruto de todos os produtos de um comerciante de um faturamento que às vezes não é só do Estado mas nacional como você comentou então o ponto é será que existem melhorias a serem feitas ou o fato de que do alto percentual de manutenção das decisões nos tribunais não justificam o olhar para esses detalhes então acho que são questões importantes para a gente refletir que é olha eu preciso olhar a teoria e a prática se a prática impõe esses fatos a gente precisa talvez mudar os óculos e analisar e aí eu volto até por uma questão que eu levantei quando o professor Fábio Medina fez a exposição dele é se a empresa cometer um erro como é que eu dialogo com o PROCON já que eu sei que se o PROCON aplicar uma multa minha chance de reversão é baixa qual é o espaço de diálogo frente uma infração não estou falando que o PROCON é sempre aberto ao diálogo acho que todos que trabalham nisso vivem essa abertura de diálogo quais são as alternativas que o administrador público tem para dialogar frente a uma situação como essa só um breve apontamento aqui prometo não tomar tempo mas eu queria um indicador de resposta com relação a esta última provocação sua que é o seguinte de 100% de pedidos de reunião que eu recebo 90% é para tratar de auto-infração 10% é para falar de atendimento ao consumidor eu acho que quando a gente tiver essa lógica ou equiparada ou invertida a gente vai ter a resposta para essa pergunta hoje a preocupação é muito grande quando se tem lavrado um auto de infração mas a preocupação é muito pouca quando a gente fala em termos de atendimento é perfeito Farid eu acho que olhar para a questão de atendimento vai ser fundamental bom eu vou a gente vai ter ainda esse tempo eu estou aqui eu sou mediador mas eu estou na reserva louco para entrar nesse debate eu vou passar para o professor Marcelo Sodré em seguida para a doutora Juliana Marcelo Sodré foi procurador do Estado trabalha com o tema de sanções administrativas e processo há muitos anos foi diretor do PROCON no início na época que se multava a partir das portarias da SONAB e aí com toda a evolução desse processo vai poder contribuir bastante com o debate Marcelo com a palavra eu queria agradecer o convite queria cumprimentar a Thais inicialmente pelo convite dar parabéns a ela por esses debates são muito bons eu já participei de alguns desses encontros do Ibra que fazia algum tempo que não participava e estou muito feliz de estar aqui de novo queria cumprimentar o Vitor que está aqui coordenando esses debates louco para ser um debatedor se segurando para não ser um debatedor aliás não conseguindo se segurar para não ser um debatedor queria cumprimentar aqui muito meus colegas de painel o professor Fábio Medina que todos nós lemos os livros dele o Guilherme do PROCON de São Paulo a Juliana da Senacol dizer que é um prazer muito grande estar aqui eu estou em uma posição interessante para falar porque o que nós tivemos nós tivemos uma análise histórica teórica vamos chamar assim teórica do que está acontecendo mas numa visão de um professor que foi o professor Fábio Medina que nos apresentou os princípios e o Farid que nos colocou o pé no chão do teórico ao prático em alguns minutos de diferença então acho que é muito bom e gostaria muito de agradecer inclusive o Farid por esse debate aberto eu acho que é assim que se faz mesmo eu gosto desses debates abertos e quando você coloca as suas preocupações de forma clara eu acho que é muito producente eu vou começar dizendo o seguinte esse tema é um tema que incomoda todos nós mas é o tema mas é o patinho feio do direito do consumidor é o tema que a gente acaba nunca debatendo raramente a gente debate esse tema como a gente está debatendo aqui com essa clareza e pior do que isso eu diria que a gente é um tema que não só a gente não debate mas é um tema que a gente pouco estuda se a gente tiver dar uma olhadinha nos livros por exemplo nas obras as obras de direito do consumidor praticamente repetem o Código de Defesa do Consumidor sem mostrar os problemas principais nós temos algumas exceções temos o mestrado do Vitor que foi sobre sanções administrativas temos um livro da professora Lúcia da Bahia e aliás por coincidência temos um livro que está sendo lançado hoje não sei se vocês já viram está sendo lançado hoje da Flávia do Canto do Rio Grande do Sul que é o doutorado dela que é o tema de sanções administrativas com foco muito forte na questão das multas ela fez um trabalho interessante que eu participei da banca do doutorado deve estar no livro acredito que esteja no livro ela fez uma comparação ela pegou um caso concreto e aplicou a legislação se não me engano de 18 ou 20 não me lembro quantos estados e mostrou qual seria o valor da multa para cada um dos estados daquele mesmo caso concreto e a discrepância é monstruosa a discrepância é enorme então o mesmo caso concreto teria uma sanção de uma multa num valor X em outro estado teria um valor X vezes mil por cento e o que mostra já um problema mas eu estava dizendo que é um certo patinho feio porque se nós perguntarmos por exemplo quantas pessoas os PROCONs atendem o SINDEC nos dá essa resposta se nós perguntarmos quantas são resolvidas o Farid acabou de dar toda uma estatística do PROCON de São Paulo e essas estatísticas também são dos demais PROCONs mas se nós perguntarmos quantas sanções administrativas são aplicadas que PROCONs aplicam sanções administrativas como que elas são aplicadas quais são os critérios e etc a gente não tem são dados que a gente não tem do ponto de vista nacional isso é uma falha geral histórica uma falha vamos dizer assim histórica que um tema que nos incomoda tanto a gente no fundo tenha pesquisado muito pouco sobre ele e eu como professor até me sinto um pouco responsável apesar que eu me preocupo com esse tema eu fiz meu doutorado sobre o sistema nacional de defesa do consumidor e um dos temas que eu trato é esse entre aspas o que a gente poderia chamar de um sistema de aplicação de sanções administrativas existe um sistema nacional de aplicação de sanções administrativas mas um sistema que nunca se organizou enquanto um sistema coerente então essa é uma primeira constatação para entender um pouquinho essas questões todas eu vou me permitir fazer um pouco de história eu trabalho com esse tema de consumidor desde 1985 quando eu entrei no PROCON de São Paulo dirigi o PROCON de São Paulo por oito anos e eu acho que é interessante contar um pouco de história para quem talvez não saiba a história das sanções administrativas e os PROCONs o professor Osório já falou um pouco da história das sanções mas eu vou detalhar um pouquinho mais o primeiro órgão público de defesa do consumidor é o PROCON de São Paulo de 1975 alguém poderia perguntar o PROCON de São Paulo em 1975 aplicava sanções administrativas não se a gente olhar os estudos de fundação do PROCON de São Paulo tem tudo lá menos a ideia de aplicar sanção administrativa essa ideia não tem e se a gente olhar os PROCONs que foram seguindo o modelo do PROCON de São Paulo o PROCON de São Paulo é o primeiro a gente vai verificar que na origem os PROCONs não trabalhavam com sanção administrativa não era um tema dos PROCONs o poder de polícia sancionador os PROCONs tem uma origem nesse tema da conciliação nesse tema da mediação no tema da informação e tudo mais e assim foi durante muito tempo assim foi durante muito tempo quando que os PROCONs quem exercia o poder de polícia administrativa ou de fiscalizatório a Sunab a velha Sunab que exercia de uma forma muito muito ruim vamos dizer assim a Sunab tinha a lei delegada número 4 e ela exercia a fiscalização se preocupava muito com os 10% de restaurante o tema do couvert artístico e outros temas que a fiscalização não tocava nas questões efetivamente centrais quando vem os planos econômicos quando vem os planos econômicos que começam em 86 se não me engano começa a existir uma pressão muito forte para que os PROCONs fiscalizem e uma fiscalização muito ligada então a questão de preços se eu pegar o PROCON de São Paulo é mais ou menos a data talvez não esteja exatamente correta mas acho que foi em 87 se não me engano 86 87 que o PROCON monta a primeira equipe de fiscalização com poder de polícia e como o Vitor lembrou fiscalizava e multava com base na lei delegada número 4 da Sunab e eu me lembro que eu escrevi na época um artigo talvez eu vou seguir um caminho talvez até alguns que me conhecem achem um pouco estranho o caminho que eu vou seguir mas é um caminho coerente com o que eu sempre falei na minha vida eu escrevo um artigo naquela época um pouco mais pra frente talvez eu escrevi esse artigo que chamou-se a Sunabilização dos PROCONs então a gente teve um processo que foi a Sunab foi diminuindo de estrutura a Sunab foi acabando a Sunab foi acabando 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 e a gente e os PROCONs foram assumindo essa responsabilidade e os planos econômicos foram esse momento então em que os PROCONs por uma pressão muito forte muito forte muito ligado ao tema de preços planos econômicos se vocês se lembram a gente teve os congelamentos de preços etc etc vem essa história dos PROCONs começarem a fiscalizar quando o Código de Defesa do Consumidor foi feito escrito em 1989 90 ele se dedicou pouco a sanção administrativa se a gente olhar lá tem um pequeno artigo dois ou três dispositivos um pouco problemáticos na sua estrutura etc porque não era realmente uma preocupação central não era um tema central dos órgãos de defesa do consumidor o exercício desse poder de polícia só que planos econômicos planos econômicos etc os PROCONs começam a montar estruturas de fiscalização começam a montar estruturas de fiscalização e nós temos um primeiro decreto que é de 93 para quem se lembra decreto 861 de 1993 que organiza pela primeira vez um sistema de aplicação de sanções administrativas um decreto completamente inconstitucional completamente inconstitucional porque submetia criava uma hierarquia entre união estados e municípios então se uma sanção administrativa era dada por um município cabia um recurso ao estado que cabia um recurso à união e assim por diante um decreto completamente porque isso não está previsto na Constituição Federal na Constituição Federal os três poderes podem tanto união como estados e municípios podem implementar sanções administrativas não existe hierarquia entre união estados e municípios isso é princípio federativo brasileiro essa não hierarquia nas matérias comuns no caso específico a proteção do consumidor é uma maneira comum entre todos o que a gente tem então a gente tem então esse decreto o PROCON de São Paulo eu não sei se vocês sabem aliás não o PROCON mas o governo de São Paulo entra com o Madin o Supremo contra o decreto federal porque entendeu que era inconstitucional por desrespeitar o princípio federativo bem esse essa ação judicial do PROCON de São Paulo não é aceita no Supremo por uma alegação de que se tratava de uma discussão de legalidade não de constitucionalidade como o decreto estava regulamentando com a defesa do consumidor a discussão era de legalidade não cabendo uma análise de constitucionalidade o PROCON da Bahia que foi muito mais esperto do que o PROCON de São Paulo falou para o governo federal vocês querem os processos lotou dois ou três caminhões de processos e despejou no DPDC vocês querem os processos toma quando o DPDC viu aqueles caminhões de processos chegando ele falou pelo amor de Deus mas é isso que vocês escreveram no decreto federal está escrito isso bem aí surge o que o decreto 2181-97 que é o decreto atual tudo isso para chegar no decreto atual eu participei da comissão que escreveu esse decreto e fui voto vencido em muitos em muitos aspectos da comissão que escreveu esse decreto que está atual desde 97 para mim a origem de grande parte dos problemas que a gente vive estão nesse decreto de 1997 volto a dizer participei da comissão e fui voto vencido em muitos aspectos quais são as questões para mim que são centrais que é um problema quando a gente está falando em sanção e o professor Fábio Medina disse isso claramente nós estamos falando aqui de um de um tema do direito que é muito específico porque você está mexendo com intervenção em direitos fundamentais etc 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 a sanção como se diz no direito penal é a última raça a sanção deve entrar quando outros outros instrumentos não funcionaram qual é o acho que o primeiro grave problema que o decreto trouxe ele pegou todas as condutas todas as condutas escritas no quadro de defesa do consumidor e transformou essas condutas em tipos administrativos aí começa para mim um problema complicado porque todas as condutas estão lá estão como sanção administrativa então por exemplo não trocar um produto viciado sanção administrativa tudo é tudo quando do meu ponto de vista e aqui eu acho que a gente começa no meu ponto de vista a gente começa a entender um pouquinho os problemas que a gente vive o que deveria ter nós deveríamos ter um decreto regulamentado do quadro de defesa do consumidor estabelecendo quais são aquelas condutas centrais que são passíveis de sanção administrativa não toda e qualquer conduta uma conduta por exemplo como não trocar um produto viciado é uma conduta que você vai resolver do ponto de vista do direito do direito cível você tem uma discussão cível ali em versão donos da prova responsabilidade objetiva e etc e precisando eventualmente de discussão de prova mesmo quando você transforma todas as condutas descritas no quadro de defesa do consumidor em sanção administrativa você traz além do problema em si que você transformou tudo em conduta administrativa de infração você traz junto com isso um outro problema para o poder público porque se eu tenho um decreto que estabelece que tudo é passível de sanção administrativa e é uma coisa que a gente tem que entender para o funcionário público para o servidor público se ele não aplicar na íntegra o decreto ele está prevaricando ele está praticando um ato de prevaricação que é não tomar uma medida oficial diante de um fato concreto então o que que nós temos nós temos de um lado todas as todas as condutas sendo passíveis de sanção administrativa sem uma sem uma seleção daquelas condutas que seriam as condutas graves e que mereceriam uma sanção administrativa e do outro lado nós temos o que um dever dever legal dos PROCONs de aplicarem as sanções administrativas junto com isso o decreto para mim comete um terceiro erro que é todos os todos os processos que entram no PROCON devem ser formalizados todas as reclamações que entram nos PROCONs devem ser formalizadas na forma de processo e não estimula o decreto não estimula uma negociação ele não estimula uma negociação então tudo tem que virar processo tudo tem que virar processo e um funcionário público diante de um processo formal o que ele faz encaminha a parte fiscalizatória que foi o que Farid nos disse se tem um caso concreto eu tenho um processo na minha mesa eu sou funcionário público eu tenho um processo na minha mesa que não foi resolvido eu encaminho eu tenho que encaminhar para algum lugar ou para onde eu encaminho para o setor de fiscalização então a gente teve desde 97 a transformação dos PROCONs em verdadeiros cartórios de processos cartórios de processos que em última instância vão resultar no que? vão resultar no encaminhamento à fiscalização e o cumprimento de um dever de ofício de fiscalizar bem e para mim aí começa a origem eu estou tentando fazer um pouco essa história para a gente perceber para mim começa assim aí o problema que os PROCONs vivem segundo outros temas complicados você não tem nessa legislação toda algumas alternativas como por exemplo a gente tem o direito ambiental sobre uma pena de advertência no direito ambiental você tem uma pena de advertência um fornecedor que pela primeira vez apresenta um problema etc ele pode ser advertido essa sanção não existe no co-defesa do consumidor o que faz com que a primeira sanção aplicada seja a sanção de multa uma pena de advertência em certas situações resolveria talvez muito bem porque você está advertindo o fornecedor olha mude a sua conduta se você não mudar a sua conduta você será autuado assim 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 nós não temos essa sanção prevista no co-defesa do consumidor e nem no decreto regulamentador do co-defesa do consumidor junta com isso que as condutas as condutas que deveriam ser para mim passíveis principalmente de sanção administrativa são as chamadas práticas abusivas não as questões de responsabilidade civil etc que essas vão para o mundo civil mas assim as práticas abusivas que são exercidas na atividade do dia a dia da relação entre consumidores e fornecedores só que essas práticas abusivas elas também são elas vão se inovando essas práticas abusivas elas também vão se inovando e a gente não tem um sistema a gente não tem um sistema de atualizar a descrição dessas práticas administrativas desculpa práticas abusivas a gente não tem um sistema pelo qual a gente possa atualizar de forma ágil essas práticas abusivas que vão surgindo no mercado então o que a gente tem a gente tem um rol que foi feito lá em 1990 das práticas abusivas claro que aquele rol eram as práticas abusivas de 1990 né era o que existia só que hoje existe e aí o que acontece a autoridade fica na seguinte situação ou ela olha os incisos do do artigo acho que é o 30 e esqueci o número do artigo já 39 se não me engano ou ela olha o 39 do decreto acho que é 51 do código se não me engano 54 já esqueci quando ela vai olhar nas condutas que estão descritas ali o que nós temos nós temos que aquelas condutas não batem com o que está acontecendo hoje não tinha internet por exemplo o que a autoridade faz a autoridade autua pelo caput do artigo que é fazer exercer práticas abusivas então se você pegar estatisticamente eu fiz esse levantamento uma época não sei se continua consistente porque eu não fiz mais mas grande parte dos autos de infração estão no caput do artigo genericamente no caput abstrato que é executar nem me lembro a redação mas é alguma coisa parecida com executar práticas abusivas e fica no caput e a gente então tem esse problema que o professor Medina nos apontou que essa acaba se usando uma tipificação abstrata e genérica que é o caput do artigo sobre práticas abusivas a grande maioria pelo menos um tempo atrás eu tinha visto era assim acredito que continuia assim o tipo administrativo era práticas abusivas era o caput era o próprio caput e não a descrição dos incisos e no máximo é um dos incisos que fala lá que fala que exercer atividade em detrimento do consumidor uma coisa assim que também é genérica então eu diria pra vocês a gente tem pra usar uma expressão que todo mundo está usando agora a gente tem a tempestade perfeita a gente tem a tempestade perfeita por quê? porque no fundo a legislação é uma legislação muito ruim é muito ruim ela leva ela leva os PROCONs a não ter outra alternativa que não seja aplicar a sanção administrativa quando não tem acordo ela não tem uma previsão de uma sanção de advertência que poderia funcionar muito bem em diversos casos ela não tem um padrão de dosimetria e aquele fato só pra complementar de 93 daquele decreto de 93 que tentou criar aquela hierarquia foi muito ruim por quê? porque todos os estados começaram a legislar e hoje por exemplo o PROCON de São Paulo tem uma portaria e não ele usa uma portaria dele e não a regulamentação de 93 quando? se a gente tivesse tido historicamente falando uma consertação pra todos os entes federados usarem o mesmo a mesma norma no que se refere por exemplo a dosimetria e etc nós teríamos então um padrão nacional que é o que acontece por exemplo nos temas de direito ambiental direito ambiental nós temos a lei de crimes ambientais temos um decreto e o decreto é respeitado por todos os estados os estados respeitam o decreto claro com pequenas nuances aqui e ali mas eles respeitam então a gente tem uma série de situações pra mim que são situações que são é um processo histórico porque a sanção administrativa sempre volta a dizer sempre foi um pouquinho o patinho feio no sentido do debate então acho que esse debate aqui do do Ibrac é super importante porque de repente a gente consegue mudar de patamar de debate no que se refere a sanções administrativas então a gente a gente tem um problema grave que cada estado historicamente por uma falta histórica de articulação no sistema fiscalizatório nacional a gente a gente tem uma fragmentação da legislação então hoje por exemplo se advogar o Vitor quando vai advogar ele tem que saber como que a Bahia as portarias da Bahia as portarias do Espírito Santo as portarias do Rio Grande do Sul cada estado tem um sistema então é uma questão extremamente complicada a gente não tem essa visão e a gente acaba também não tendo muitos instrumentos para escapar disso eu entendo o que o Farid fala quando ele fala ele fala assim o que me resta fazer com o PROCON quando o processo está na minha mesa e não houve nenhuma nenhuma outra alternativa me resta mandar para o setor de fiscalização agora o que eu acho que a gente pode fazer e o apelo do Farid eu acho o apelo interessante eu acho que a gente pode abrir uma discussão a gente pode abrir uma discussão uma discussão séria pensar esse tema do ponto de vista nacional houve já mais de uma tentativa de rever o decreto 2181 de 97 eu cheguei a participar de comissões que tentaram fazer uma revisão desse decreto é um tema muito espinhoso muito delicado precisaria de uma discussão muito profunda precisaria de um clima de discussão muito aberto e o momento é difícil para essa discussão é um momento é complicado para essa discussão a gente teria que todos nós estarmos com os ânimos muito abertos e muito dispostos a ouvir a ouvir a todos para fazer uma revisão dessa dessa legislação um último comentário só no direito ambiental está se discutindo muito fortemente o tema da da culpa ou dolo na sanção administrativa né é uma discussão muito forte no STJ né e o STJ já decidiu por mais de uma vez né recentemente né que para a manutenção da sanção administrativa ambiental é preciso discussão de culpa porque não se aplicaria no direito ambiental também nós temos responsabilidade objetiva e o STJ tem entendido nos últimos julgados que a discussão deveria ser uma discussão de culpa porque se trata de de sanção então porque nós teríamos com clareza responsabilidade objetiva cível responsabilidade subjetiva penal e fica essa essa dúvida da responsabilidade administrativa ela vai para o cível ela vai para o penal né o STJ tem entendido ultimamente então a resposta que a responsabilidade administrativa tem que se comprovar a culpa e é uma discussão muito complicada porque o alto de infração tem uma presunção de veracidade e a gente entra em várias discussões que não dá mais tempo de falar aqui mas eu queria chamar a atenção que é de uma leitura mais apropriada dessas decisões do STJ né o professor Marcelo Abelha que é um professor de direito processual do Espírito Santo e professor de direito ambiental ele fez uma análise interessante desses julgados do STJ e ele mostrou é bem interessante é um pequeno artigo dele que saiu publicado não sei se foi no Conjuro Migalhas num desses aí eu já me confundi não estou confuso qual deles né mas ele mostrou um dado interessante ele mostrou que o próprio STJ está se confundindo porque ele diz que ele está discutindo responsabilidade subjetiva ou objetiva mas quando você vai nos casos todos todos os casos quando você olha o julgado e olha o caso concreto a discussão efetiva não é responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva a discussão concreta é nexo causal né em todos eles em todos os processos que ele analisa e que são os principais no direito ambiental que os autos de infração foram derrubados esses autos de infração foram derrubados não porque não ficou comprovada a culpa etc e tal mas porque não existia ficou comprovado que não existia nexo causal o que é uma discussão completamente diferente dentro desses processos né bem eu vou terminando por aqui agradecendo mais uma vez o Ibraque né eu acho Thais se você me permite dar uma sugestão que a gente tinha que fazer um seminário inteiro sobre esse tema entende um seminário inteiro sobre esse tema para deixar desse tema ser o patinho feio entende para colocar eu acho que o Farid fez uma coisa interessante que ele colocou na mesa ele colocou os temas na mesa e o professor Fábio também colocou os princípios na mesa e o Farid colocou acho que os temas principais na mesa e a gente acho que teria que ter essa discussão muito aberta muito né porque não é ser contra o uso da sanção administrativa como ninguém é contra o uso do direito penal mas a sanção administrativa ela tem que ser usada na forma certa no momento certo né no mesmo jeito que o direito penal tem que ser usado também da forma certa no momento certo né então você transformar eu sempre disse isso e eu fui diretor de Procon tem uma atuação muito forte na em prol de consumidores etc mas eu sempre disse e volto a dizer o direito e o direito sancionatório ele é exceção ele deveria ser nas relações de consumo exceção e o que a gente vê por conta desse desse histórico todo né planos econômicos um decreto mal elaborado uma discussão muito ruim no Supremo um espaço dado para que cada unidade da federação agisse de uma forma a não organização de um sistema nacional de sanções de aplicação de sanções administrativas coordenada né então a gente vê que são passos muito ruins que acabaram estão acabando fazendo uma coisa que eu pessoalmente acho que não é boa do meu ponto de vista não é boa né é que o direito sancionatório ele começa a ganhar uma importância maior né do que outros temas que para os PROCON são muito mais caros o próprio Farid mostrou isso 90% se não me engano eu acho que 90% são resolvidos por outros caminhos então a gente a gente tem que incentivar muito fortemente né a solução dentro dos PROCONs a solução dentro dos PROCONs tem instrumentos para fazer valorizar muito a atividade dos PROCONs né no sentido de buscar realmente as conciliações criar instrumentos trabalhar talvez com a ideia de uma sanção administrativa de advertência que poderia poderia ser realmente um início de solução então acho que a gente tem muito a pensar nesse tema das sanções administrativas tá e a minha proposta para Thaís é Thaís eu acho que esse tema aqui não vai não vai dar a gente não vai conseguir terminar ele e até meio dia hoje de jeito nenhum tá obrigado Marcela super obrigado pelas suas considerações acho que fica aí clara a necessidade de mais aprofundamento nesse tema eu só queria fazer um comentário antes de passar a palavra para a doutora Juliana quando você diz e o Farid coloca da mesma forma o administrador fica travado quando o problema não é resolvido se ele tem que aplicar uma multa a lei de introdução às normas do direito brasileiro no artigo 20 ela tem um princípio que se aplica ao processo administrativo que fala o seguinte que na esfera administrativa não será decidido com base em valores jurídicos abstratos sem considerar as consequências práticas da decisão e diz ainda no parágrafo único que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato processo ou norma administrativa inclusive em face de alternativas então será que realmente não há alternativas ou base legal para se analisar outras alternativas que não a multa o porrete sempre e também é um tema para colocar acho que o Farid quando ele traz o dado de manutenção da sanção administrativa no judiciário isso causa uma trava mas a gente olha alguns dados de PROCON de arrecadação e aqui eu podia falar de vários PROCONs mas eu vou eu vou citar o de São Paulo porque é a relevância isso acontece em todos os estados os estados quebrados secam fonte primária de recursos para as fundações ou para os órgãos administrativos e muitas vezes os órgãos administrativos dependem da arrecadação das sanções administrativas para a sua composição orçamentária se isso seria um incentivo inadequado que os estados promovem quando secam fonte primária de recurso e obrigam os órgãos de defesa do consumidor a sobreviverem com as multas então se a gente olhar o PROCON São Paulo a arrecadação do PROCON São Paulo de multa o ano passado foi de 142 milhões contra 200 milhões em 2019 quase 300 milhões em 2018 com um orçamento aí perto de 100 milhões e que esse ano dobrou o orçamento perto de 200 milhões e ao mesmo tempo a gente vê como aconteceu em São Paulo em São Paulo por conta da lei 12.293 que é a lei que fala de equilíbrio de contas públicas onde os estados têm raspado o tacho dos fundos dos PROCONs para que o dinheiro de arrecadação vá para o tesouro único do estado e se a gente olhar para o âmbito federal aproveitando que a fala seguinte é da doutora Juliana a gente olha para o FDD o Ministério Público Federal de Campinas ajuizou uma ação civil pública em 2017 salvingando falando que o governo federal contingencia o dinheiro do fundo não utilizando esse dinheiro para as funções que são obrigadas a serem disponibilizadas pelo fundo teve uma liminar que depois foi caçada etc entrou um pouquinho de dinheiro a doutora Juliana acho que vai saber isso no detalhe então quando a gente for rediscutir esse tema como proposto quais são os incentivos que o próprio estado dá para a administração para que ela exerça esse papel que no passado existiu que era orientação e os recursos não sejam necessários para a sobrevivência da própria infraestrutura dos órgãos administrativos enfim você já falou que eu estou um mediador querendo ser debatedor mas eu paro por aqui doutora Juliana muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade não só pela sua posição como secretária nacional do consumidor mas por toda a sua formação tenho certeza que poderá contribuir muito com esse debate e se possível já que o tema do antitruste é um tema que a senhora conhece bastante também trazer um pouco essa experiência da parte sancionatória no direito antitruste e também essa visão no direito do consumidor passo a palavra muito obrigado queria agradecer ao convite do IBRAC Instituto Brasileiro que trata de concorrência consumo comércio internacional faço aqui os agradecimentos em primeiro lugar em nome do presidente doutor Lauro que me mandou mensagem a quem agradeço também a deferência a doutora Thais agradeço ao moderador doutor Vitor prazer dividir a mesa com o doutor Fábio com o doutor Farid com o doutor Marcelo em tese eu estaria na primeira mesa até estive na mesa de abertura mas estaria no primeiro debate realizado por vocês nesse evento em um evento que nós divulgamos para todo o sistema nacional de defesa do consumidor então parabenizo também o fato de termos aí um espaço para poder divulgar e espero que todos estejam aqui também assistindo mas eu queria em primeiro lugar dizer que eu não consegui ficar para abertura realmente eu tive já tinha um convite da Universidade de Oxford para fazer uma apresentação que ia tomar metade do tempo e eu queria assistir o painel todo então troquei com o meu DPDC que era quem faria até um pouco mais sentido pela posição que ocupa para tratar dessas questões mas eu me sinto doutor Vitor absolutamente confortável eu acho que a sigla IBRAC ela nunca fez tanto sentido para mim porque eu sempre trabalhei com processo administrativo e processo administrativo sancionatório nos três eixos do IBRAC então tanto investigações que envolvem defesa comercial né então eu vi a evolução do processo administrativo para as questões de trade remits né e toda evolução que foi tratado esses temas ao longo dos últimos 20 anos que é o tempo que eu tenho de prática né trabalhei com o processo administrativo sancionatório antes também de trabalhar com a parte regulatória concorrencial antitrust inclusive no DPDC quando o DPDC ainda estava na Secretaria de Direito Econômico eu trabalhei com muitos processos ali então eu tenho uma visão primeiro de quem atuou na prática e tenho uma visão de professora né porque eu sou professora de direito já há bastante tempo contabilizei 18 anos né de atuação como professora e todos os meus temas estão vinculados a processo administrativo né então realmente inclusive as minhas pesquisas né minha dissertação meu mestrado doutorado também foram voltados a processo administrativo e o meu pós-doutorado por incrível que pareça foi justamente para tratar da maximização dos efeitos das sanções administrativas como forma dissuasória né de práticas infrações a ordem econômica então acho que estou habilitada né a tratar deste tema também por ter sido DPDC né eu já fui DPDC já fui diretora do departamento de proteção e defesa do consumidor e eu me senti contemplada de alguma forma por todas as falas né então eu acho que o doutor Fábio Medina ele já avançou muito no que eu ia começar tratando que era relembrar né os princípios do processo administrativo acho que o professor Sodef foi muito feliz em dizer né que é e é impressionante ver como não houve evolução e interesse né em melhorar o processo administrativo no que se diz respeito aí a proteção e defesa do consumidor e as relações de consumo é para se perguntar num outro debate por que ninguém levou isso para frente porque não houve esse interesse e eu acho que o doutor Vitor também tocou em algumas questões importantes como a questão da arrecadação dessas vinculações que nós temos e a gente tem que separar realmente porque diferentemente do que eu vi né no processo administrativo nas questões de defesa comercial diferentemente do que eu vi no processo administrativo do direito antitruxo no direito do consumidor nós temos realmente perfis muito diferentes né de gestores públicos pessoas que ocupam espaços importantes que fazem né que recebem essas reclamações dos consumidores e que de alguma forma vão atuar nem sempre da forma ideal como nós estamos vendo aqui né foi muito falado que pode podemos ter várias alternativas para corrigir o mesmo problema e existem alguns interesses que a gente poderia depois até conversar numa outra oportunidade porque eu acho que hoje não vai dar tempo mas por que que eu trouxe a questão de princípios porque realmente quando nós vamos analisar um processo administrativo que vá ter o efeito esperado que não seja revertido né que traga segurança jurídica nós temos que relembrar todos esses princípios que estão aqui na tela que eu acho que vocês estão vendo né eu consegui compartilhar a tela que eu não eu não fiz essa pergunta espero esteja sendo compartilhada então questões que eu vejo e que eu vi no DPDC assim que eu cheguei inclusive aquela consulta pública que nós fizemos né relacionada a dosimetria foi algo que eu fiz como DPDC ainda na gestão do antigo secretário porque a primeira coisa que eu identifiquei é que nós tínhamos que melhorar essa parte toda processual né isso realmente é importante e questões básicas como razoabilidade motivação eficiência tudo isso foi muito negligenciado ao longo desses anos todos pelo DPDC assim pensando em evoluções que poderiam ter sido propostas e por que que não foram essa fica a pergunta para o próximo para o próximo painel do Ibraque sobre esse tema acho que a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso então assim eu tive uma experiência há 20 anos no mesmo andar que eu estou que nós tínhamos a Secretaria de Direito Econômico né tínhamos lá o DPDR e o DPDC 20 anos eu não posso dizer que há 20 anos também a estrutura do que nós tínhamos na lei 884 de 94 era ideal tanto não era ideal tanto não era que não se conseguia condenar cartel no Brasil não conseguia eles abriam investigações eles identificavam paralelismo de preço todos os indícios mas ninguém conseguia condenar né então havia também ali um problema mas um problema que foi trabalhado então por que que nós vamos tão bem em análise de estrutura e não vamos bem para analisar condutas anticoncorrenciais condutas anticompetitivas né então havia sim uma preocupação em melhorar os eixos que são previstos até hoje pela legislação mudou é a 2529 de 2011 mas ali existia um problema real ou seja com falta de provas quando você não tinha o paralelismo plus né você não tinha uma qualidade probatória suficiente a instrução processória ruim nós estamos falando de grandes grupos econômicos mesmo no DPDC nós estamos falando de grandes grupos econômicos porque quando o efeito ele é local não chega na Senacom não chega no DPDC estamos falando de grandes grupos econômicos muito bem assessorados né então qualquer falha processual fica muito fácil para o advogado conseguir reverter qualquer medida adotada pelo governo federal né no âmbito da administração aí estou falando de processo administrativo isso nos preocupou muito porque logo que eu cheguei no DPDC eu vi uma situação muito ruim por quê? porque nós tínhamos processos infelizmente instruídos de uma forma muito ruim né ou seja nós temos aqui mais problemas identificados que levam a concluir processos sem condenação do que com condenação porque a instrução processual tem processo de 2001 que eu analisei no DPDC quando era DPDC onde está a eficiência administrativa e por que que abriram esse processo né se ele não tinha a instrução não levaria né obviamente aquela abertura de processo administrativo você tinha que ter feito uma averiguação preliminar melhor então nós tínhamos vários defeitos ali naquela construção processual que foram identificadas e esse tem sido um trabalho ecúlio da minha equipe até hoje identificar todo esse passivo processual que movimentou a máquina pública que não trouxe resultado nenhum para o consumidor nenhum esse é o problema ainda o que a gente conseguiu com isso nada ocupar servidor público numa estrutura minúscula porque não sei se vocês sabem a Senacom inteira ela é menor que uma das diretorias do Procum São Paulo e dentro da estrutura nós temos a gestão do FDD nós temos as questões que ficam vinculadas ao nosso gabinete a área toda institucional a área toda internacional e ainda toda área técnica o que a minha equipe faz o que ela fez ano passado quando eu fico falando para vocês que realmente é uma equipe que merece ser aplaudida porque eles trabalharam insanamente durante a pandemia insanamente com o volume de demandas que estavam chegando ali de uma forma técnica séria responsável e nós temos que agir assim porque senão eu vou mostrar os efeitos para vocês senão a gente não vai ter o resultado esperado não vai ter o resultado esperado e mais do que isso algo que não era feito era essa parte de abrigação preliminar eu estou mostrando aqui os dados que a gente fez de notificação porque nós tivemos isso aqui não conta recall não conta a área de recall a área de recall o ano histórico da área de recall tinha sido 35 milhões de produtos recolhidos ano passado foi 75 milhões com uma equipe de três pessoas que eu tenho na minha equipe da área de recall e seguindo as melhores práticas internacionais e já com guia novo adaptado às melhores recomendações internacionais mas mesmo assim por que eu estou mostrando esse número de notificações aqui e a parte toda de monitoramento de mercado durante a pandemia porque essa fase inicial essa instrução ela precisa ser bem feita não dá para você ficar abrindo processo administrativo você e você respeitar ao mínimo exigido pela legislação nós tivemos mais de 300 instruções ao longo do ano passado levantando as informações fazendo notificação para as empresas ou seja quando nós abrimos um processo administrativo tenho certeza que nessa gestão ele está muito bem instruído ele está tão bem instruído que eu consigo identificar inclusive problemas que são regulatórios de responsabilidade da Anatel da Anel do CAD e eu mando o processo instruído para eles então isso é extremamente sério essa parte toda que foi discutida aqui eu concordo com praticamente todos primeiro a gente não pode atuar contra a legem nós temos que tomar cuidado com a questão do busy meeting nós temos que tomar cuidado com a racionalidade ou seja a decisão ela tem que ser provável senão ela fica boa para a gente para a gente privado ou seja para a iniciativa privada ela já sabe que vai ser um processo mal instruído ela já sabe que ela vai conseguir judicializar ela já sabe que ela não vai pagar a multa isso não interessa a ninguém absolutamente ninguém então essa parte toda quando todo mundo fala nossa a área de monitoramento de mercado está forte da Senacol porque tem que começar ali óbvio se os indícios são tão gritantes vai começar direto na área sancionatória mas a gente tem que começar a fazer direito o nosso trabalho também porque é muito sério você fazer todo o movimento de uma equipe pequena movimentar toda a secretaria para um processo que não vai ao final resultar em nada que vai ser arquivado prescrito com outros casos que a gente viu então realmente me preocupa bastante e aí eu vou retomar inclusive o meu pós-doutorado e também tudo que foi feito já que pediram para comparar tudo que foi feito pelo DPDE e depois quando era vinculado a secretaria de direito econômico mas que depois acabou sendo incorporado pela subintendência geral do CAD com a lei de 1529 de 2011 e eu gosto de trazer porque eu estudei realmente a fundo quais são os incentivos que levam o agente privado os grandes grupos econômicos etc a corrigir o seu comportamento porque acho que é isso que nós queremos a gente tem um código lindo de mais de 30 anos sólido que traz princípios que traz valores mas a gente continua tendo muitos problemas de direito do consumidor então tem alguma coisa errada se nós temos uma capilaridade de quase mil PROCONs temos a Secretaria Nacional do Consumidor o Ministério Público do Consumidor a Defensoria Pública do Consumidor e os consumidores continuam tendo muitos problemas alguma coisa nós temos que fazer também pensando que não estamos criando os incentivos corretos para a correção da conduta desses fornecedores e mais eu ouvi recentemente teve até um parlamentar que disse isso a Senacom errou ela errou porque ela não tinha que suspender a comercialização de crédito do consinat tinha que autuar e pagar a multa a multa é simbólica não estou dizendo que não tem que multar mas eu estou dizendo que eu vou multar quando acabar o processo o processo está sendo tocado de uma forma séria uma instrução processual séria tem que dar direito contraditório ampla defesa nós sabemos como funciona tem um monte de advogados aqui assistindo mas a medida cautelar foi suspendendo a comercialização ué está errado você suspender a comercialização que é exatamente o produto que está gerando problema para o consumidor só isso já merece uma discussão qual o incentivo que você está criando para a empresa eu não estou querendo arrecadar para os cofres públicos apenas por uma questão de olha estou com o orçamento baixo então eu preciso da arrecadação não eu quero corrigir essa conduta eu quero um mercado melhor para o consumidor todos nós queremos isso não é interessante para nós ficar só abrindo o processo administrativo a empresa também não corrige o que ela precisa corrigir e a gente vai seguindo isso ad eternum então eu gosto muito e eu sempre retorno quando a gente vai falar de otimização da aplicação de sanções dosimetria etc eu volto lá para Becker nobre de economia porque ele fala exatamente isso quando ele fala de deterrence e eu escrevi muito sobre isso já muito na parte sancionatória realmente você tem que criar incentivos sabe esse livro dele o Crime and Punishment que na verdade vocês conseguem encontrar num jornal de economia ele faz justamente essa abordagem as decisões são tomadas racionalmente o agente econômico ele para para pensar eu vou continuar recorrendo eu vou continuar recorrendo se eu tenho chance de ganhar se eu não tenho chance de ganhar eu vou pagar a multa senão eu vou ter que pagar advogado é um cálculo essas questões precisam ser levadas a sério porque a gente precisa entender que toda decisão motivada principalmente por essas grandes empresas esses grandes grupos econômicos está permeada por essa por esse equilíbrio de custos e benefícios se é benéfico eu ficar estendendo essa discussão processual por anos eu vou continuar pagando o meu advogado e vou levar até as últimas consequências e eu já cansei de ver isso vocês também agora se a estrutura toda e na verdade a condenação administrativa ela é extremamente sólida a ponto de não conseguir uma reversibilidade você queria outros incentivos e esses outros incentivos foram criados por exemplo pela Secretaria de Direito Econômico lá atrás 2000 para 2001 que alteraram a lei 8884 de 94 que já nem existe mais já foi substituída pela 2529 de 2011 mas quem fez a proposta um secretário de 27 anos e aqui a gente também tem que parar de achar que porque a pessoa não tem 50 anos de experiência ela não pode trazer coisas novas coisas interessantes experiências diferentes para melhorar todo o sistema para melhorar o processo administrativo sancionatório para melhorar a coordenação de um sistema que também causa insegurança jurídica nós que estamos na Senacom e eu como FIDP você posso dizer quantas vezes eu recebi também empresas eu sempre trato qualquer um com a posição de boa fé empresas que falaram eu não sei como que eu devo agir porque um propôs um taque comigo o outro me multou o outro fez e aí que é uma decisão que eu possa dar salomônica e eu não posso dar e eu tenho que explicar que não é assim que funciona que o sistema não é um sistema tão coordenado quanto deveria ser totalmente diferente do que eu vivi no processo administrativo sancionatório que eu falei para vocês de defesa comercial na parte de comércio e também na parte relacionada à regulação econômica não só antitrux mas outros setores regulados que eu atuei então nesse caso foi uma experiência de um rapaz estou fazendo uma homenagem aqui para o Daniel até um rapaz de 27 anos na época que foi secretário de direito econômico tinha o DPDC do DPD ali embaixo mas foi uma ideia dele que fez mudar totalmente o curso da parte de investigação de processos administrativos de condutas anticonconciais no Brasil totalmente foi criticado foi disseram que era inconstitucional que ele era um menino que ele não sabia de nada tudo isso que quem está na administração pública federal querendo fazer um bom trabalho às vezes ouve porque o desconhecido faz com que as pessoas mostrem seu preconceito também né então nós fizemos eu queria só trazer esse exemplo até porque daqui a pouco todo mundo está com fome e eu acho que esse horário é um horário né que começa a dar um pouco mais de ansiedade em todos e eu não quero atrapalhar o almoço de ninguém mas nós fizemos uma proposta né e aí temos aí uma nova portaria 34 de 2021 que tentou trazer elementos justamente para facilitar e para proporcionar um ambiente em que o agente econômico procurasse a secretaria para um acordo tá então de fato nós temos ainda hoje um passivo muito grande de averiguações preliminares de processos administrativos sancionatórios mas agora até mesmo preventivamente a secretaria pode ser procurada para a celebração de um TAC tem inviabilidade de negociação tem nessas situações que estão descritas aqui descumprimento de TAC há menos de três anos quando já estiver em andamento né um outro TAC com o mesmo objeto uma abrangência idêntica se já tiver uma manifestação contrária da Senacom e quando nós identificamos a ausência de interesse público na celebração do TAC o que eu acho que é interessante né foi criado também para uma questão até de continuidade né uma comissão de negociação por quê? porque a nossa consultoria jurídica ela é formada né de advogados gerais que tem também toda uma linha de formalização que traz mais segurança jurídica para que as empresas tenham convicção de que o acordo né vai ser cumprido também do outro lado e monitorado pela administração pública federal então nós temos membros indicados pela Senacom e pela nossa conjura do Ministério da Justiça e sempre teremos uma manifestação técnica para a celebração ou não do TAC né isso é bem importante porque muitos perguntam né qual que foi a grande diferença etc óbvio para nós preferencialmente com relação às obrigações é sempre uma obrigação de pagada porque também isso vai para o nosso fundo de direitos difusos e podemos reverter isso para a sociedade de uma forma mais fácil mas tem obrigações de fazer né que são possíveis existem hipóteses né claras também de desconto então isso me traz mais previsibilidade para análise e eu acho que de tudo eu acho que a gente criou um ambiente mais seguro né porque eu entendo que no governo federal especificamente quando você tem e tinha-se essa essa questão não sei se aqui alguns que estão acompanhando acompanhar a mudança né da legislação da 8884 de 94 mas muitos tinham essa coisa de ah eu vou começar a negociar com esse secretário mudou o secretário e aí vai parar tudo e aí o acordo não vai realmente surtir os efeitos esperados isso vai gerar segurança jurídica o que nós estamos querendo né criamos por meio dessa portaria foi na verdade instrumentos para trazer mais segurança jurídica e mais mecanismos de incentivo para a negociação eu entendo que hoje por exemplo tem uma questão de risco de imagem que não existia no passado né isso a internet traz uma série de outras questões o consumidor a vulnerabilidade do consumidor no ambiente digital é o grande tema do momento sendo discutido mundialmente mas também trouxe muita visibilidade de quem são os bons fornecedores e os maus né e você ter processos administrativos abertos saber que está sendo investigado e tem capital aberto etc é muito ruim para a empresa né então buscar também o acordo tem seus efeitos positivos ainda mais ser o agente econômico ele tem consciência de que o processo administrativo está sendo tocado de uma forma sólida então isso também depende da seriedade na instrução do processo não dá para ficar abrindo processo por qualquer coisa você pode começar uma investigação mas para você abrir um processo administrativo gente processo é processo se você achar que a administrativa pode ser de qualquer jeito desculpa eu acho isso um absurdo e sempre achei né então a gente tem que ter aqui seguir os princípios lá do primeiro slide de tudo que foi dito já pelo professor Fábio que eu concordo né então por que que eu coloquei essa figura porque eu vejo que essa discussão ela precisa ser levada a sério por que nós não podemos ficar confundindo autonomia com insegurança jurídica eu tenho que respeitar a autonomia de todo o sistema nacional de defesa consumidor mas o sistema nacional do consumidor também precisa ter critérios para atuação quando nós fizemos e veja isso não tem nenhum caráter impositivo quando nós fizemos o primeiro guia para ferir preços abusivos é porque não havia critério o que que é abusivo foi construído um guia depois esse guia foi melhorado lá na comissão né doutor Farid doutor Farid foi relator do conselho nacional de defesa do consumidor foi feito um trabalho dos PROCONs junto com o Ministério da Economia junto com o Cade para criar o modelo a gente tem um tipo aberto que causa uma insegurança tremenda para aquele que está ali recebe o produto e tem que colocar na vendinha dele e o produto chega mais caro com medo de alguém lá fiscalizar e lacrar é óbvio eu não estou falando que isso acontece sempre óbvio que não mas não queremos que isso aconteça então precisamos ter critérios né então esses critérios foram construídos pela Secretaria dentro das competências dela eu não posso impor nada né então existe essa construção que foi feita aqui eu acho que merece um debate aprofundado até que ponto não tem também alguns casos que deveriam ser de competência apenas o governo federal não vou entrar nesse mérito hoje mas me parece que é uma discussão importante me parece também que a gente tem ainda alguns aprimoramentos e alguns alinhamentos que precisam ser seguidos por todos porque ainda mais no movimento desse que nós estamos hoje de pós pandemia né todos os países estão sofrendo economicamente todos estão e a gente quer garantir para o consumidor o que? Transparência redução de assimetria informacional segurança previsibilidade ou seja tem uma série de questões que dependem não apenas da Secretaria Nacional do Consumidor depende de todos que estão atuando nessa estrutura e por isso que eu sempre digo que o diálogo é importante que eu não acho que esse é o momento de se fazer facção no meio de uma discussão no meio de uma pandemia acho isso um absurdo uma falta de responsabilidade ainda mais uma gestão que está aberta para conversar então eu acho que tem nós temos essas questões todas que são muito importantes e aqui eu queria mostrar mais uma coisa para vocês como é importante ver o que aconteceu no passado para não se repetir no presente isso aqui é para mostrar para vocês que 2017 das multas aplicadas pela Senacom nada entrou nada ou seja estava fácil para judicializar não estava bom o processo administrativo 2018 a gente teve 200 mil num acordo judicial aí começou a mudar um pouquinho né você vê que 2020 já arrecadamos mais da metade do que aplicamos por quê? qualidade do processo administrativo os advogados que estão aqui tem muitos advogados eu já transitei para todos os lados já fui advogada super pura depois fui 100% acadêmica depois consultora e professora eu conheço todos os lados do balcão agora como autoridade aqui numa responsabilidade muito grande que é tratar desse tema num momento de crise sanitária que gerou uma crise econômica mas isso aqui é um sinal muito positivo que os próprios agentes econômicos estão entendendo que mudou que o processo que a instrução processual está melhorando pelo menos a gente está tentando fazer isso o tempo vai dizer se sim se não mas podemos fazer mais eu concordo concordo com todos que disseram aqui todos e eu acho que a gente tem que tratar desses temas com seriedade mesmo a parte processual é extremamente importante foi a primeira coisa por incrível que pareça aqui abrindo a primeira vez que eu conversei com o professor Luciano quando ele me fez o convite a primeira coisa que eu disse para ele tem que melhorar o processo administrativo do DPDC então a primeira coisa que eu disse então realmente temos aqui uma novidade que eu queria dizer para vocês nós né a equipe toda nós provocamos a nossa consultoria jurídica para avaliar se seria possível a aplicação nas investigações que tem também como base o marco civil da internet principalmente os artigos 11 e 12 se seria possível neste caso aplicar a multa até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil e nós temos o parecer favorável então nesses casos que nós temos também né as investigações são sempre abertas com base no código de defesa do consumidor e no caso aqui a gente está falando do marco civil da internet então quando nós temos também a aplicação do marco civil da internet nós vamos ter um pouco mais de espaço para aplicar uma sanção né mais proporcional também nesse sentido né o que vai atingir o faturamento da empresa e vai gerar esse desincentivo que o que o Becker sempre disse né você tem que criar no caso das leniências era muito claro por que alguém vai fazer a leniência porque ela tem que acreditar né a teoria dos jogos ela tem que entender que se ela não for fazer alguém vai fazer a leniência e que se uma vez levarem essas provas ela tem uma probabilidade de condenação muito grande você vai fazendo essa análise aqui a gente também tem que começar a criar mais mecanismos que vão criar esse desincentivo no fornecedor a parte toda de identificação de falhas de mercado de falhas de produto de assimetria informacional para correção toda essa parte das notificações que nós fizemos ao longo do ano passado isso tudo foi encaminhado para as empresas e foi monitorado aquelas que não fizeram os ajustes abre processo administrativo abre também processo administrativo então existem várias vias eu concordo absolutamente ali tinham até os dados do GOV isso não é desse governo o GOV assim funciona funciona eu não vou dar mais espaço e maximizar um instrumento que hoje é reconhecido como a maior plataforma do mundo em auto composição de conflitos claro que eu vou eficiente para o consumidor o resultado é rápido ou seja a portaria número 12 de 2000 a 15 de 2020 a 12 de 2021 que criou os critérios para que outras empresas que estavam fora ingressassem no GOV foi extremamente importante a gente passou por um momento que os call centers foram fechados muitas empresas absolutamente dependentes desses call centers os consumidores não conseguiam se comunicar isolados por conta por conta das medidas sanitárias não vou privilegiar um instrumento ainda a gestão antiga é ruim não eu acho que o que é bom a gente tem que maximizar o que está ruim a gente tem que mudar dentro do que é possível porque obviamente cobertor é curto eu acabei de falar para vocês a minha estrutura é muito pequena então ano passado a gente pensou em melhorar toda a parte procedimental toda a parte processual maximizar o ambiente de segurança jurídica maximizar os canais possíveis para o consumidor conseguir se comunicar com os fornecedores e tudo isso obviamente pensando no bem-estar social então pensando inclusive nessa questão dos mercados do comércio digital eu acho que nós temos grandes desafios na área que cuida por exemplo desses temas eu tenho três pessoas na minha equipe sendo que em 2021 nós abrimos 41 investigações cinco só não estão relacionadas à proteção do consumidor na economia digital desses processos precisamos também trabalhar com questões de segurança jurídica nós precisamos é uma discussão importante dentro do sistema nacional de defesa consumidor e aí precisa ser deixado de lado também os eventuais interesses que existem em esse sistema continuar assim não é interessante para o consumidor isso eu posso garantir se o consumidor continua tendo problema se ele continua reclamando não está funcionando não está funcionando e a gente precisa fazer esse diagnóstico porque que não está funcionando o que que pode melhorar e o papel de cada um né o papel de cada um eu acho que o papel de cada um nesse momento especificamente é dialogar é dialogar é trazer as questões que identifica né agora é um desafio para uma secretaria do tamanho da nossa lidar com todas essas questões obviamente sim e algumas mudanças dependem de lei né por mais que eu traga uma portaria nova a gente tem aí o exemplo da portaria nova do TAC né foi só um dos exemplos trazidos mas temos muito que ganhar ainda com a experiência com o compartilhamento né com as vivências e a gente tem que parar de ter preconceitos existem vários instrumentos que podem ser utilizados que não tiram da secretaria nacional do consumidor e do sistema nacional de defesa do consumidor os poderes que eles já tem quando a gente vai falar né de nós tentamos fazer a questão da da corregulação né de alguns produtos e serviços os processos continuam correndo para causar de inclusividade uma coisa não atrapalha a outra por que que a gente não vai trabalhar no ajuste do produto e do serviço e só esperar o resultado do processo administrativo que depende de todas as fases que eu acabei de comentar nenhum processo vai ser aberto e vai ser resolvido imediatamente nós sabemos como que funciona nós porque eu estou falando aqui com né operadores do direito então vocês sabem o tempo que se leva mesmo processo administrativo que teoricamente seria né o processo mais célebre nós estamos vendo aí quantos casos abertos anteriores até a gestão da doutora Amanda Flávia falei pra ela a gente achou o processo diante de você ali parado na nossa secretaria né então tem que ter muita responsabilidade ao lidar com todos esses temas porque é a imagem também daqueles que estão trabalhando com as políticas públicas de proteção e defesa do consumidor ninguém quer ter imagem do fiscal da SUNAB ninguém quer ter mas a gente também tem que ter critérios a gente tem que tentar trabalhar pra essa harmonização né buscar soluções jurídicas alternativas também que vão trazer benefício pro consumidor entender que a mudança de estrutura não vai acontecer da noite pro dia nós temos lá o parecer porque a cena como que queremos só que a cena como que queremos depende de orçamento depende depende de uma série de questões enquanto isso vamos trabalhar com o que nós temos né então uma coisa não exclui outra eu não posso depender né de um cenário maravilhoso em curto prazo então vamos trabalhar também em curto prazo com aquilo que nós podemos trabalhar né mais segurança jurídica tem aí as discussões todas parabenizo o doutor Farid trabalho que foi feito na relatoria sobre preços abusivos foi um trabalho maravilhoso uniu várias mentes todos trabalharam juntos naquele texto um texto robusto que foi circulado pra todo o sistema nacional de defesa do consumidor agora depende de cada um querer seguir ou não então aí a responsabilidade é compartilhada né não dá pra falar que a Senacom não tentou que ela não fez que ela não se preocupou né ninguém quer matar também o paciente quando vai dar o antibiótico então quando fala assim a aplicação de sanções eu acho que em alguns casos ela é simbólica eu acho que em alguns casos muitos aplicando ao mesmo tempo tá gerando também um desincentivo pro investimento e pro empreendedorismo é um fato eu não queria ser empreendedora no Brasil fico muito mais feliz sendo funcionária pública sendo bem sincera né eu sei muito bem como é difícil então eu acho que são temas bem importantes estão todos ligados a essa discussão que vocês promoveram hoje né sobre processo administrativo eu não queria realmente exceder o meu tempo porque eu tenho que sair meio dia eu marquei por isso que eu perguntei se iria até meio dia porque eu marquei né uma reunião meio dia também mas eu acho que esse é um tema fascinante pra uma discussão mais profunda eu concordo que também nós temos que ter esse espaço pra avançar nessa discussão especificamente no que diz respeito há o processo administrativo que vai tratar das relações de consumo eu acho que há uma necessidade de um debate mais aprofundado sobre isso eu acho que muitos que atuam até com o direito do consumidor ficaram muito mais tempo né só pensando mais na aplicação do código de defesa do consumidor mas não na melhoria dos instrumentos que nós temos eu acho que esse é um debate que merece ser levado a sério eu acho que temos aí um espaço muito bom pelo menos nessa gestão de construir né também alternativas nós recebemos né todas as propostas que foram encaminhadas também na consulta pública alguns temas ficaram né atrasados por conta da pandemia então já me perguntaram né ah e aquela outra consulta pois é entraram aí milhares de temas vocês viram na apresentação quando eu apresentei não sei se vocês ainda estão vendo a apresentação mas quando eu apresento isso aqui ninguém imagina o que foi feito gente tem nota técnica assinada pela minha equipe duas da manhã três da manhã todos os mercados foram praticamente afetados durante a pandemia de coronavírus assim é uma injustiça tremenda com a equipe do DPDC especificamente dizer que a Senacom não estava fazendo nada isso aqui é um desconhecimento completo das atividades da secretaria e está tudo em relatório então convido vocês também a conhecer melhor o nosso trabalho ler os relatórios entender como nós fazemos as análises ler as nossas notas técnicas leiam a sua nota técnica que o doutor Farid também trabalhou e estamos aqui à disposição sempre para dialogar então parabenizo o Ibraque por trazer esse tema por trazer também por dar a oportunidade para a secretaria de poder trazer uma outra perspectiva que eu acho que vai complementar acho que aqui ninguém na verdade está divergindo acho que no fundo a gente está aqui trazendo vários aspectos que mereceriam ser tratados até com mais profundidade então agradeço a todos vocês a oportunidade e desejo a todos saúde que é o mais importante obrigada doutora Juliana muito obrigado pela sua clareza transparência no debate foram já três horas de discussões sobre o tema de sanções administrativas eu que sou apaixonado pelo tema ficaria mais três horas mas nosso tempo já se esgotou e a gente tem aí um compromisso de fazer um debate fazer uma conversa e aprofundar no tema eu vou fazer os meus agradecimentos antes de passar para a doutora Thais que vai fazer um encerramento mas agradeço ao professor Fábio ao doutor Farid ao professor Marcelo e à doutora Juliana toda a generosidade de compartilhar tanto informação e conhecimento e tenho a convicção até pelo que eu vi aqui os participantes permaneceram fiéis aqui nos ouvindo esse tempo todo enriqueceu muito os debates e as mensagens as perguntas e as dezenas de mensagens no whatsapp que eu recebi aqui confirmam quão estimulante e importante foi esse debate então obrigado obrigado ao Ibraque por esse painel e pela oportunidade de mediar o debate eu passo a palavra para a doutora Thais para fazer o encerramento obrigado Vitor obrigada antes só de começar as palavras do encerramento que eu vou ser muito breve eu prometo queria parabenizar a você pela elegância pelo conteúdo pela forma como conduziu a mediação nessa mesa de hoje a gente todos nós do Ibraque sabíamos que o tema era um tema é um tema sensível é um tema espinhoso nunca nos furtamos de trazer esse tema para debate com as diferentes visões então a gente não se furta de tratar de temas que são temas mais delicados temas mais sensíveis sempre atuamos dessa forma e continuaremos atuando dessa forma sem dúvida nenhuma tá como eu disse no começo desse painel de hoje tudo que tem sido dito não somente nesse painel como em outros painéis serão objeto de análise estudo do nosso grupo né e serão devidamente endereçados sempre com o intuito da construção de políticas públicas de relações de consumo eficientes e eficazes é como costumamos trabalhar então e aqui acho que as autoridades são testemunhas disso participamos de tomada de subsídios participamos de consulta pública quando sempre que são colocadas inclusive participamos da consulta pública de dosimetria da pena do PROCON de São Paulo e assim continuaremos fazendo porque é o nosso compromisso é a nossa missão e jamais nos furtaremos disso o IBRAC também em especial o comitê de relações de consumo é testemunha do trabalho que é feito pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor pelos PROCONs pela Senacom pelo DPDC e por isso fiz questão na minha fala de elogiar o trabalho de cada um de vocês e demonstrar e prestar aqui o nosso testemunho com relação a tudo que é desenvolvido agradeço profundamente os professores Fábio Medina e Marcelo Sodré pela gentileza nas colocações pela forma como trouxeram problemas absolutamente sensíveis e aqui seguiremos na nossa marcha em busca de melhores práticas de relação de consumo e professor Marcelo Sodré acho que a colocação que o senhor colocou faz todo sentido eu acho que esse painel aqui trouxe só alguns dos pontos sensíveis na ordem de processos administrativos sancionatórios então acredito que a gente possa ter um seminário de uma semana para tratar exclusivamente do tema e também fica aqui o nosso compromisso de repente da gente pensar num grupo de trabalho para debater esse tema para trazer propostas de melhoria e sem dúvida nenhuma há uma hoje como o senhor bem colocou uma dificuldade muito grande do diálogo infelizmente a gente tem uma polarização em alguns momentos a gente tem visões diferentes mas como a gente sempre faz no nosso instituto o importante é ouvir os diferentes pontos de vista ainda que possamos discordar de cada um deles a gente vai seguir nesse nosso compromisso do diálogo e com base em tudo que é dito independentemente como eu disse de concordarmos ou não sempre com base na ciência com base na doutrina de uma forma elegante não deixaremos nunca de colocar o nosso posicionamento com base naquilo que realmente acreditamos então para essa missão fica aqui completamente o nosso compromisso o compromisso do Ibraque para essa entrega então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento o meu comprometimento em prosseguirmos nesse nesse importante diálogo nessa importante conversa e espero que todos possam voltar amanhã em que trataremos de outro assunto muito espinhoso que é a publicidade digital vamos tratar desse assunto com muito cuidado com muita cautela e certamente vai ser mais um dia de enfim de muitas exposições relevantes para o nosso dia a dia então fica aqui o meu agradecimento e encerro o painel de hoje muito obrigada para o nosso abraço Obrigado.